Inque, Luiz, Dionísio, subtenente, dá um sorriso, Subi, tá com uma cara triste hoje, Subi? É Betão, Deodalto, Flávio, Valarco, Doutor Deodalto, Carlos Macedo, Márcio Pacheco, Valdeque, Min, Guiaju e Lucinha, Lucinha não pôde comparecer ao almoço, mas ela tá nos acompanhando. Boa tarde, presidente, vou colocar agora batom. Então, vamos lá. Deputada Célia, obrigado pela presença, tia, Adriana. Nós que agradecemos a gentileza do presidente. Dionísio, tá preparando a gravata? Vamos ver a tia. Então, vamos lá. Havendo o número legal sobre a proteção de Deus, iniciamos o nosso trabalho. Está aberta a primeira sessão extraordinária do dia 22 de junho de 21. A presidência convida a deputada Marta Rocha a fazer a leitura da ata da sessão anterior. A ata reflete com exatidão o ocorrido na 46ª sessão ordinária, que iniciada às 14 horas e 42 minutos, encerrou-se às 16 horas. Lida e aprovada a ata, passa-se à ordem da primeira sessão extraordinária. Essa primeira pauta, esse primeiro projeto, foi onde nós encerramos, faltando um orador para discutir. Deputado Rodrigo Amorim. A deputada Marta queria... Deputada Marta. Não, eu queria aproveitar e fazer uma saudação ao nosso companheiro Ronaldo Anquieta, que está conosco pela primeira vez hoje. É isso. Seja bem-vindo. Ok. Boa tarde, deputada. Obrigado pelo carinho. Se o presidente me permitir... Por favor. Eu quero agradecer ao presidente, à bancada do MDB, ao deputado Max Lemos, pelo carinho, pelo acolhimento. Sei da importância e da responsabilidade de ocupar esse espaço. Sou um homem de diálogo e estou aqui para construir um processo novo, estar ao lado de vocês no estado do Rio de Janeiro. Obrigado, presidente. Não há de quem, meu irmão. Então, deputado, em regime de urgência e continuação da discussão única, projeto de lei 3394-20, de autoria do deputado Flávio Serafini. E ele, Omar Coelho, que reconhece a empresa de assistência técnica de extensão rural do Rio de Janeiro e a empresa de pesquisa agropecuária do Rio de Janeiro como relevante interesse social e econômico do estado do Rio de Janeiro. Apareceres da Comissão de Constituição de Justiça pela condicionalidade. Agricultura, pecuária, política rural, agrária e pesqueira favorável. E ciência e tecnologia favorável com emendas. Economia e indústria e comércio favorável com as emendas da Comissão de Ciência e Tecnologia de Orçamento, Finanças, Finanças e Controle favorável. Relatores, deputado Márcio Pacheco, Eurico Júnior, Valdé Carneiro, Valdé Carneiro e Márcio Pacheco. Nós estamos em continuidade da discussão. O último orador inscrito é o deputado Rodrigo Amorim. Para discutir, deputado Rodrigo Amorim. Deixa eu ligar para ele enquanto isso. Deputado Luiz, como foi ontem? Obrigado. Luiz Paulo. Presidente, ontem os expositores da Secretaria de Fazenda fizeram uma longa apresentação sobre a organização que eles estão dando curso que está passando para 15 auditores fiscais para a área de petróleo e gás para melhorar o nível da fiscalização em função do termo de cooperação assinado. E apresentaram a proposta de como desenvolver melhor a indústria do gás no estado do Rio de Janeiro sob o ponto de vista do tributo e sob o ponto de vista de outras utilizações que não sejam somente a geração de energia elétrica. então foi um dia profícuo porque o tema gás está sendo debatido até por causa de todos esses jabutis que foram incluídos no projeto que o Congresso Nacional aprovou na noite de ontem sobre a privatização da Eletrobras que tem um volume de jabutis embutidos enorme e para diminuir o desgaste em relação ao estado do Rio de Janeiro que está obrigando a se investir em termoelétrica praticamente em todas as unidades federativas do Brasil e com isso você não vai prestigiar o gás natural mas vai prestigiar o gás comprimido o gás que vem importado e isso não é uma boa notícia para o Rio de Janeiro aí meteram nesse monte de jabutis eu não sei se será vetado ou não um jabuti também que diz que tem que utilizar na região sudeste nas unidades federativas que gerarem gás natural que é o caso do Rio de Janeiro também há construções de termoelétrica que possam gerar 1.500 megawatts então tudo isso está com muita controvérsia por isso que o tema é escolhido em complementação à reunião passada onde a preleção foi do nosso Wagner-Rieter mas eu acho que é um tema muito relevante e está correlacionado com as PES em função que a reinjeção hoje está superior a 50% do gás natural retirado e também se tratou na questão de convênios especialmente com a UERJ e a UEMF no sentido de aumentar o volume de pesquisa para melhorar exatamente esse processo de extração do céu do gás natural e intensificar o uso mais extensivo do gás natural que não seja só em energia elétrica então eu acho que foi uma audiência pública positiva mas o melhor disso tudo foi verificar que desta vez a Secretaria de Fazenda está com um empenho muito maior de se preparar, de se capacitar para fazer uma boa fiscalização para a gente tentar reaver aqueles 9 a 10 bilhões que o Estado perdeu na última década e fazer com que o Estado agora possa arrecadar mais de PES visto também que o quadro como você tem anunciado está mais promissor se o senhor olhou o jornal de ontem diversos jornal de área econômica projeta aí o preço do barril acima de 70 dólares que está nos próximos anos podendo bater a meta dos 100 dólares com isso você cogita o maior número de empresas para investir ainda em petróleo e gás aqui no nosso pré-sal principalmente mas não só é assim senhor presidente obrigado deputado Luiz para discutir o deputado Rodrigo Amorim não estando presente a presente proposta recebeu oito emendas e retorno às comissões anuncio em regime de urgência discussão única projeto de lei 4028 de 21 de autoria do deputado Luiz Paulo que altera a lei 9191 de 2 de março de 21 que institui o programa supera Rio enfrentamento de enfrentamento e combate a crise econômica causada pelas medidas de contenção da pandemia do novo coronavírus e da outras providências perdendo de pareceres das comissões de condição de justiça de saúde de defesa de direitos humanos da dania de orçamento de finanças fiscalização financeira e controle para emitir parecer pela comissão e pela comissão de condição de justiça deputado Márcio Pacheco senhor presidente o parecer é pela constitucionalidade pela comissão de saúde deputada Marta Rocha presidente em primeiro lugar eu queria destacar que o estado do Rio é o único ente da federação que apresentou um aumento da pobreza durante a pandemia a faixa da população mais pobre cresceu de 1,55 e além disso a estatística de desempregados é de 19,4 da população conforme dados da PNAD contínua do IBGE diante dessas perdas de renda e diante do aumento do nível da pobreza acho que o projeto Supera Rio é extremamente relevante por vários motivos e o projeto trazido pelo deputado o deputado Luiz Paulo tem uma visão da necessidade de prolongar esse programa de renda mínima portanto pela comissão de saúde com os aplausos a iniciativa não só de vossa excelência pelo programa Supera Rio mas também com a iniciativa do deputado Luiz Paulo o nosso parecer favorável Ok pela comissão de defesa de leitos humanos e cidadania deputada Dani Monteiro Presidente nobre dos deputados o projeto de autoria do deputado Luiz Paulo o parecer da comissão de direitos humanos no mérito é favorável tendo inclusive o entendimento que expressou aqui deputada Marta Rocha no parecer da comissão de saúde o empobrecimento da nossa população e a falta de um projeto de desenvolvimento que garanta empregabilidade de renda para a população é parte do que precisamos nos debruçar daqui para frente de formulação de políticas públicas ressaltando que o estado do Rio de Janeiro foi o único estado a trazer um programa de auxílio de transferência de renda na pandemia diretamente para os seus cidadãos mas ainda assim o atraso no pagamento desse benefício fez com que não só acelerasse a fome de diversas famílias mas atrasasse também diversas obrigações dessas famílias então é justo o pagamento retroativo e ampliação do programa portanto no mérito o parecer é favorável pela comissão de orçamento deputado Márcio Canella favorável senhor presidente com os pareceres emitidos em discussão discutir senhor presidente deputado Luiz Paulo senhor presidente antes de mais nada eu faria uma pergunta a vossa excelência é possível senhor presidente sempre é possível deputado Luiz quantas emendas recebeu o projeto por enquanto quatro bom senhor presidente primeiro parabenizar publicamente vossa excelência sobre o seu artigo publicado no jornal o dia de hoje sobre o programa supera rio um artigo que faz uma análise do projeto nas suas duas vertentes do auxílio emergencial mas também dos empréstimos que a agirrio está efetuando na faixa de até 50 mil reais e que já bateu no teto de empreendedores e micro e pequenas empresas se habilitando ao mesmo o que mostra a imperiosa necessidade de que atitudes similares possam ser copiadas como a contida nesse projeto visto que o desafio hoje não é abrir novas empresas é não permitir que elas fechem e os empréstimos que fazem parte do supera rio exatamente visam essa possibilidade e segundo senhor presidente que o artigo que o senhor escreveu no jornal O Dia ele é bastante preciso e custou zero aos cofres públicos e não é o que está fazendo o poder executivo que tem publicidade em tv diariamente no horário nobre tem publicidade no rádio tem publicidade no metrô onde você vai tem publicidade do supera rio e aí estima-se já um gasto em publicidade de 25 milhões de reais seu presidente isso representa 100 mil auxílios emergenciais o que daria quase três meses para pagar os auxílios emergenciais existentes e ainda tem mais seu presidente quatro milhões de reais que estão sendo gastos com as escolas de samba quando na verdade quem deveria distribuir os cartões é quem tem a maior permeabilidade que são as prefeituras as prefeituras com as suas escolas seria o local adequado de entregar esses cartões e não há prefeitura no nosso estado do Rio de Janeiro que contempla 92 municípios que não tem a capacidade de fazer essa distribuição mas é preferir o governo distribuir 150 mil reais para cada agremiação carnavalesca então nesses aí são os gastos já somados de 29 milhões de reais o que daria para financiar 116 mil auxílios emergenciais somando tudo e eu me reportei ao seu artigo que eu volto a dizer não custou nada custou a força do convencimento e um pouco do tempo e a e a tita que o senhor gastou da sua caneta que seguramente foi muito barato foi uma big esferográfica então eu estou chamando a atenção e está aí na sua mão e o que que pretendeu esse projeto que muitos emendaram talvez não entendendo o porquê da norma quando vossa excelência apresentou o projeto deputado André senhor e depois deu coautoria para o parlamento todo a gente teve oportunidade deputada Mônica Francisco deputada Marta Rocha são testemunhas de fazer audiência pública examinarmos todas as emendas para sugerirmos ao senhor quais poderiam ser ou não aproveitadas o senhor fez reunião de colégio de líderes e posteriormente o plenário decidiu que ia ser acatado que não ia ser acatado e todos nós contávamos que o auxílio emergencial começaria a ser distribuído a partir de 1º de abril de 2021 e não de 7 de junho de 2022 de 21 1º de abril é claro que o poder executivo tomou esse 1º de abril como o dia da mentira deputada Lucinha e retardou o estabelecimento do programa dois meses para frente o que nós fizemos foi um projeto de lei para restabelecer o conceito inicial de valer a partir de 1º de abril foi só isso senhor presidente não acrescentamos com isso gasto a mais nenhum porque a previsão quando o senhor fez foi de 1º de abril a 31 de dezembro se eu estiver mentindo eu retiro o projeto de pauta era de 1º de abril a 31 de dezembro quando foi previsto os recursos tanto do Fundo Estadual de Combate à Pobreza na emenda constitucional como também do FECAM trabalhando nove meses primeiro momento então nove meses primeiro de abril que era jadeiro fevereiro e março pronto então por via de consequência eu só estou restabelecendo isso eu vi só duas emendas uma seguramente alguém do executivo pediu para o deputado Chiquinho da Mangueira fazê-lo que quer transformar o projeto em autorizativo o projeto nasceu na casa até o deputado Márcio Pacheco conscientemente deu o voto pela constitucionalidade o projeto não nasceu no executivo o projeto foi de autoria do deputado André Siciliano então não teria por que transformá-lo em autorizativo a segunda emenda que eu analisei é do meu companheiro deputado Valdeque Carneiro que quer estender o projeto para 31 de dezembro de 2022 eu acho até ótimo mas é outro projeto em cima de um orçamento que ainda não abriu nós estamos falando do orçamento de 21 e não de 22 e nós e quero eu e tomara que eu tenha possibilidade de acertar com licença do Samuel Malafaia e do Carlos Macedo rogo a Deus que aconteça que a pandemia termine antes de 31 de dezembro ou pelo menos abrange desse ano e não chega a 31 de dezembro de 22 por isso que eu estou dizendo que eu rogo a Deus se os homens fizerem Deus pode ajudar mas se os homens não fizerem fica mais difícil né e ajudar aí a vacinar a população e manter o distanciamento e o uso de máscaras então senhor presidente eu ia até solicitar que os autores retirassem as suas emendas mas já que são quatro emendas na verdade vai retardar os procedimentos mas faz parte da regra do jogo não sou eu aqui que vou reclamar mas queria já pedir a compreensão e o voto a de todos quando voltarem segunda e última discussão muito obrigado senhor presidente ok Luiz continua em discussão não havendo quem queira discutir encerrado a discussão o presidente proposta recebeu quatro emendas e retorna as comissões vou trazê-lo na próxima terça-feira anuncio em regime de prioridade a discussão única progresso de lei 4022 2021 de autoria do poder executivo mensagem 10 de 21 que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei do orçamento anual de 22 da outra providência parecer da comissão de orçamento de finanças fiscalização financeira e controle favorável a 1.021 emendas 82.4% favorável com subemendas a 31 emendas 2,5 pela rejeição a 178 emendas 14.37 pela prejudicabilidade a 9 emendas 0,73% com voto separado contrário do deputado ele é o marco relator deputado Márcio Canella em discussão está vendo que queria discutir encerrada a discussão pode discutir também presidente eu também presidente Mônica Francisco presidente Adriana então então vamos aqui vamos aqui eu vou abrir para todos todos vamos lá o Luiz pediu lá com o dedo Mônica acho que o Serafine pediu antes de mim Serafine foi o segundo eu quero fazer aqui a inscrição Valdeque Eliomar Marta Adriana Renata senhor presidente presidente um instante só Luiz Renata vamos de novo Luiz Paulo Serafine Valdeque Eliomar Adriana Renata Mônica depois do Serafine presidente sem problema mais contos parlamentares que ainda Dani então vamos lá Luiz Serafine Mônica Valdeque Eliomar Adriana Renata Dani presidente Marta Rocha se esqueceu de nominar deputada Marta perdão antes de sabendo que vamos levar até o final da sessão até as 15 horas quero as demais pautas do dia de hoje vou trazê-las na quinta tá ok pode ser dessa forma na próxima semana antes de passar a palavra a próxima semana nós vamos ter terça quarta e quinta no plenário da assembleia então nós vamos fazer dia primeiro uma pauta para nós encerrarmos e entrarmos no recesso tá ok? só terça e quarta quinta já é dia um mas a gente vai fazer Luiz já vamos convocar já estou convocando todos tá? vamos vamos encerrar o palácio cheiradentes que era a partir de agosto já vamos começar aqui na na 125 Banerjão em relação Luiz que vossa excelência falou o petróleo já bateu 75 dólares eu acho que vai um pouquinho até final de julho depois cai um pouquinho mas a previsão é que possa bater 100 dólares rapidamente quando a economia do planeta já começar a voltar e a OPEP manter o corte dos 8 milhões de barris de petróleo sim Luiz primeiro eu tinha antes de me escrever eu tinha feito o levantamento para fazer uma questão do ar porque regimentalmente a LDO e a LOA a gente já discutiu quando ele veio a pauta em primeira vez depois de emenda não se discute mais mas o que vossa excelência decidir eu topo mas para mim é uma inovação eu gosto da inovação não discute discute sim amigo discute então eu queria só fazer eu não vou discutir porque eu já discuti mas eu queria fazer uma observação sobre a questão da LDO que é o anexo senhor presidente de riscos fiscais o anexo de riscos fiscais em todos os anos antecedentes vinha com um montante aproximado de 29 bilhões de reais e o anexo de riscos fiscais de respeito de todas aquelas ações que o estado tem alguma possibilidade de perder e este ano e sempre veio com um demonstrativo associado de como chegava a esses 28 29 bilhões que onde estavam situados esses riscos fiscais esse ano veio com 92 bilhões senhor presidente veio com 92 bilhões de risco fiscal no anexo e sem o demonstrativo eu quando tramitou na comissão de orçamento eu disse que o secretário de planejamento e o secretário de planejamento requisitou a procuradoria da casa a procuradoria geral do estado que ela que fez esse demonstrativo aí vem um demonstrativo no meu entendimento tem os valores estimados por inspiração do espírito santo que é um grande inspirador mas as vezes as pessoas que acham que estão inspiradas no espírito santo e estão inspiradas em outros espíritos não tão evoluídos e esse demonstrativo não me convenceu olha num período de regime de recuperação fiscal nós não podemos ter uma LDO uma divergência de anexo de risco fiscal dessa monta então queria ter só uma segurança maior porque nós não temos como levantar isso só adulta procuradoria geral do estado se que número de risco fiscal nós realmente temos porque 92 é três vezes mais bilhões do que 29 então era só essa questão que eu queria levantar seu presidente vou falar com o PGE já e vou voltar então próximo orador chico é o deputado Flávio Serafini seu presidente como a LDO já foi debatida eu serei breve só gostaria de destacar me parece que o estado do Rio de Janeiro ainda precisa apresentar um plano próprio mais aprofundado de superação da crise em que se encontra a gente vem de um período difícil de muito queda na atividade econômica queda na arrecadação chegou a impactar o pagamento do salário dos servidores o estado do Rio de Janeiro aderiu ao regime de recuperação fiscal agora discuto novamente uma adesão ao novo plano e na minha avaliação não conseguiu apresentar mais detalhadamente um plano um projeto de desenvolvimento para superar não só essa crise de arrecadação mas a crise econômica que o estado do Rio de Janeiro se encontra com já vários impactos sociais sendo o estado no Brasil que mais teve aumento da pobreza nesse processo de pandemia que a gente está enfrentando o que acentuou um ciclo que a gente já vem vivendo alguns anos de decadência econômica e acho que a LDO de alguma forma espelha isso espelha uma dificuldade do estado do Rio de Janeiro ter de fato esse projeto além disso eu acho que a LDO também tem algumas omissões que a gente tentou ajudar a sanar e eu vou falar um pouco sobre isso em primeiro lugar é sobre o processo de necessidade de se reverter a desvalorização que os servidores estão enfrentando já são sete anos que a maioria das categorias não tem nenhum tipo de recomposição de perdas já são mais de 40% de inflação acumulada e tem que estar dentro dos planos do governo uma forma de enfrentar isso muitas categorias estão até com as progressões congeladas com dificuldades de acontecer com os enquadramentos então nós temos que nos debruçar sobre isso e temos que no próximo LOA já constar propostas de recomposição de perdas nos próximos anos então isso tem que estar na LDO é uma das emendas que a gente apresentou que não foi aprovada e que a gente vai destacar vai ser uma para que conste na LDO que o governo vai apresentar um plano para enfrentar a recomposição de perdas LDO é uma diretriz não é algo que está amarrado qual vai ser o valor mas esse debate tem que ser colocado e tem que constar da LDO que vai haver esse plano que nós não podemos naturalizar o processo de empobrecimento da população além disso a gente fez algumas outras emendas eu quero destacar só mais uma que depois quando a gente for fazer a discussão vai ser defendida pela nossa bancada mas é uma que garante transparência ao processo de execução orçamentária do Supera Rio esse projeto apresentado por vossa excelência tão importante para que o estado do Rio de Janeiro tivesse proatividade no enfrentamento à pobreza no agravamento da crise que a pandemia traz para a população ao impor a necessidade de medidas de afastamento social e que o governo tem seguido alguns caminhos complicados o deputado Luiz Paulo acabou de fazer isso na discussão do projeto dele o governo tem gastado muito com publicidade muito mais do que poderia o equivalente a 100 mil benefícios mais de 100 mil benefícios isso por exemplo é o suficiente para atender uma cidade do porte de Caxias de Nova Iguaçu em termos da população a ser assistida com um projeto como esse além disso fez uma opção pela distribuição do benefício num formato estranho sem valorizar os municípios a capilaridade que os serviços públicos já possuem e quando acontece dessa forma não é bom um exemplo disso é o auxílio emergencial do governo federal que aconteceu no ano passado criou um novo procedimento sem passar pela estrutura dos ruas sem passar pela estrutura dos serviços públicos e acabou que o resultado disso é que foram pagos vários valores irregulares agora o governo federal corre atrás de tentar ressarcimento de uma parte desses valores irregulares e abre brecha é para desvios que não são necessários então ter transparência na aplicação desse recurso é fundamental que esse projeto que vossa excelência apresentou e que essa casa aprovou é um projeto muito importante para o estado do Rio de Janeiro é um projeto muito importante para a gente superar esse momento ainda grave da pandemia que a gente está colocando e construir um caminho de desenvolvimento com fomento ao comércio com fomento ao consumo das famílias mais pobres e por isso a gente também considera que tem que ter uma transparência maior então essas são algumas das questões que a gente está trazendo para o debate e que a gente vai querer aprofundar quando da discussão dos destaques eu já falo logo com antecedência para a liderança do governo para a presidência da comissão do orçamento avaliarem quais das propostas é possível a gente encontrar um acordo que a gente acha que são propostas fundamentais próxima oradora deputada Mônica deputado Luiz deputado Luiz eu acabei de falar com o Bruno do B e ele diz que são todas as ações que demandam o estado do Rio de Janeiro acima de 50 milhões de reais esse estudo ele encaminhou para o planejamento e a fazenda por conta do regime tem que constar no regime e aí eles incluíram na LDO mas são todas as demandas acima de 50 milhões que o estado pode durar 10 anos 30 anos 50 anos e pode ganhar também entendeu depois ele vai mandar para mim o mais detalhado e aí eu ponho no grupo ok presidente agradeço ok deputada Mônica por favor obrigada presidente também parabenizar vossa excelência pelo artigo preciso enxuto mas com elementos muito importantes usando o termo investimento principalmente nas áreas sociais o quanto o estado é responsável e deve continuar sendo pela movimentação econômica o estado é um dos mais importantes atores em sociedade nesse sentido ainda mais em momentos tão desafiadores como esses que a gente vem vivendo 500 mil mortes sei que a gente já discutiu vou me repetir aqui como os anteriores mas acho que é sempre importante com a sua inovação e isso sinaliza para nós quando a gente traz elementos para agregar o debate refinar o debate como vem sendo feito aqui na Assembleia Legislativa nesse último período principalmente em pandemia o que trouxe para a Assembleia Legislativa eu não infelizmente não estava nas legislaturas anteriores mas acredito que nós estamos imprimindo uma qualidade muito alta na centralidade da política principalmente na resposta que deveria ter sido inicialmente a prioridade desse governo ter uma política estratégica um plano estratégico não só de contingência mas já pensando no pós-pandemia então é fundamental que a gente retome esse debate no momento em que o Estado do Rio de Janeiro e a deputada Marta Rocha falou aqui anteriormente sobre os números não só do desemprego mas a gente também avança para um processo de empobrecimento e diminuição da capacidade da circulação de capital no nosso Estado a gente não tem nesse momento muita tranquilidade a política econômica do Estado precisa responder à altura então manter o Rio de Janeiro num constante debate eu acho que a LERJ é fundamental e estratégica para isso para garantir uma visão mais ampliada isso vem sendo feito tanto no âmbito da comissão do trabalho da nossa mandata e de diversas comissões aqui afetas ao tema e no amplo do colegiado dessa casa discutindo o que a gente pode fazer e contribuir a partir da Assembleia Legislativa das nossas atividades legislativas para garantir estratégia de médio curto como programas já mencionados aqui supera Rio e tudo mais e a médio e longo prazo como o Fundo Soberano e outras ações que a casa vem deliberando e vem aprovando a gente precisa garantir uma prioridade na saúde pública do Estado a gente vem discutindo quanto a garantia de plantas industriais para a produção de biofármacos é fundamental a gente precisa garantir a produção de mais vacinas a prioridade na pesquisa movimentar a economia a partir daí garantir que futuramente a gente possa ter uma possibilidade de administrar com centralidade com celeridade com capacidade econômica técnica e científica crises que virão a gente já sabe a gente ainda continua infelizmente numa camisa de força o regime de recuperação fiscal ainda impõe para nós essa camisa de força uma desgovernança uma entrega do futuro do Estado do Rio de Janeiro a gente precisa garantir provocar um debate acho que o deputado Luiz Paulo sempre a gente acompanha suas falas no expediente final e também nas intervenções que faz falando sobre a necessidade de uma repactuação em relação ao Estado do Rio de Janeiro é preciso que a gente olhe para o Estado do Rio de Janeiro independente das nossas vertentes ideológicas e defesas das nossas legendas como um lugar que é nosso eu provoquei aqui na semana passada pelo menos por um tempo grande parte de quem está aqui não pretende sair do Estado do Rio de Janeiro é o nosso Estado e a gente precisa continuar centrando forças para que a gente saia dessa imposição dessa camisa de força dessa perversa dinâmica que Paulo Guedes impõe ao Estado do Rio de Janeiro forçando entre outras coisas a venda da CEDAI quer dizer a gente sabe que possivelmente já dito aqui as recomposições necessárias para que haja um equilíbrio principalmente no setor público para os servidores e servidoras públicas a gente viu o quanto essa venda entrega da CEDAI seguida agora da possibilidade das reformas administrativa e previdenciária vão impondo ao Rio de Janeiro ao Estado do Rio de Janeiro uma pressão perversa por parte do governo Bolsonaro e da sua política econômica capitaneada por Paulo Guedes quer dizer a gente precisa de uma LDO ou precisava e a gente vem fazendo críticas sobre isso com dados nós não tivemos dados econômicos na LDO não tem um valor concreto quer dizer o debate central não trouxe elementos concretos para a gente quer dizer se baseia numa incerteza econômica enorme e para nós se apresenta como uma peça de ficção ou seja a gente amealha uma média de quase 40% acima da média nacional de desemprego no Estado do Rio de Janeiro dados do Conselho Estadual de Direitos Humanos numa audiência que nós fizemos sobre a situação da população e situação de rua demonstram que categorias como trabalhadoras do serviço doméstico da construção civil comerciários e comerciárias e mecânicos por exemplo além de trabalhadores informais ocupam cada vez mais um contingente populacional em situação de rua são essas categorias empobrecidas expropriadas lançadas aí a um processo futuro de extrema pobreza e de vicissitudes que só vão aumentar enfim a gente vai aumentando a lista de desempregados e os processos de violência quer dizer a gente tem uma LDO que oficializa o extermínio da juventude negra o genocídio da juventude negra quer dizer priorizando acima da saúde da própria abertura de mais postos de trabalho um enfrentamento um confronto um estímulo a esse processo ou seja a gente precisa saber por fim já aqui da minha fala de fato o que se irá fazer com a receita da venda da CEDAI quer dizer que foi pouco mais de 22 bilhões o que será feito com os 14 bilhões inerentes ao Estado como será aplicada essa verba por isso a gente apresentou uma emenda emenda 367 que inclui a linha ao inciso terceiro do artigo 24 com a seguinte redação solicitando demonstrativo com valores oriundos das outorgas via concessão dos serviços de coleta e tratamento de esgoto e de distribuição de água e a sua destinação a gente precisa de investimentos por exemplo no PDBG que é o programa de despoluição da Bahia de Guanabara uma dívida histórica com uma questão ambiental grave importante que a gente tem aqui no Estado do Rio de Janeiro enfim a gente precisa garantir o saneamento básico nas favelas e periferias outra chaga histórica que nós temos aqui no Rio de Janeiro garantir tarifas sociais e subsídios cruzados em relação a CEDAI e por fim um orçamento que seja mais participativo e mais inclusivo garantindo a ampliação do entendimento dessa proposta para todo o Estado do Rio de Janeiro para todos os setores sociais do Estado precisam se apropriar e apreender as dinâmicas do orçamento do Estado para que a gente garanta de fato uma distribuição da dotação orçamentária de Estado para enfrentamento para fortalecimento da garantia da qualidade de vida da sua população mas de forma democrática ampliada transparente e discutida amplamente no corpo da sociedade Obrigada Próximo orador é o deputado Valdeck eu recebi o quadro das ações a demanda das ações eu não queria tornar público lá mas eu queria que quem desejasse manda para mim no zap que eu encaminho tá bom? Ok, obrigado Deputado Valdeck por favor Presidente André Siciliano deputados deputadas eu me inscrevi para fazer essa discussão sobre o parecer as emendas a LDO já tendo feito como outros deputados e deputadas aqui a discussão da LDO propriamente dita para ressaltar alguns tópicos apenas em primeiro lugar é dizer que segue faltando ao Estado do Rio de Janeiro a formulação de um plano estratégico de desenvolvimento econômico e social ou seja um plano que contenha os eixos estruturantes daquilo que o Rio de Janeiro quer se tornar ou quer voltar a ser em algumas áreas do ponto de vista da geração de trabalho emprego e renda da geração de receitas e da distribuição dessas receitas de modo a enfrentar a chaga da desigualdade e para elaborar esse plano eu tenho a impressão que entre outras pistas possíveis eu acho que o governo do Estado poderia sabe deputado André Siliano manter um assessor legislativo permanente aqui na LERD porque a quantidade de propostas e discussões relevantes que tem sido feitas pelo parlamento nesse sentido não é pouca coisa e nem todas se materializam em projetos de lei eu vou falar das últimas horas nas últimas horas na data de ontem tivemos uma outra rodada importante da CPI das participações especiais na data de ontem tivemos uma audiência pública importante conjunta a comissão especial da indústria naval com a comissão de ciência e tecnologia sobre o cluster tecnológico naval e as perspectivas que ele pode abrir para o desenvolvimento do Rio de Janeiro na data de hoje tivemos uma sessão uma audiência da comissão de tributação que enfocou a questão do setor pesqueiro que é um dos vetores um dos eixos da chamada economia do mar então assim eu acho que a gente teria que ter eu acho que o governador poderia ter aqui um sabe deputado Carlos Bink uns três ou quatro assessores legislativos permanentes para acompanhar anotar registrar porque as propostas não são poucas eu queria trocar em três aspectos aqui primeiro e me preocupa deputado André Siliano presidente do poder legislativo estadual que muitas das nossas propostas avancem virem leis virem emendas à constituição e ainda assim ainda assim isso não pega e é o primeiro tópico que eu quero destacar e a gente sempre insiste na LDO que é garantir a materialização da emenda constitucional dos duodécimos para as nossas universidades é impressionante isso remonta ao ano de 2017 nós estamos no ano de 2021 as universidades que são estratégicas fala-se tanto da sociedade do conhecimento fala-se tanto do caráter indispensável da contribuição das universidades e dos institutos de pesquisa na formulação desse projeto estratégico de desenvolvimento entretanto a gente ainda não conseguiu garantir a aplicabilidade dos duodécimos inscritos na constituição do estado do Rio de Janeiro então isso é um ponto que eu quero lembrar um outro ponto que eu quero lembrar que eu quero aqui destacar acho importante mencionar tem a ver com a situação do serviço público estadual o Rio de Janeiro vai querer entrar nessa onda da PEC 32 desmontar o seu serviço público vai querer construir um outro caminho para construir um outro caminho que os serviços públicos são os que garantem os direitos a prestação do serviço público sobretudo naquelas áreas mais estratégicas é o que garante para o cidadão e para a cidadã o direito o acesso aos direitos fundamentais e a gente precisa reconhecer que não dá para que servidoras estaduais e servidores estaduais entrem num novo ciclo mais longevo até de 10 anos de regime de recuperação fiscal sem ter algum tipo de amortecimento nas suas demandas represadas em termos materiais aqui os indicadores mostram a recomposição inflacionária dos últimos 12 meses contada de junho de 2020 a mais de 2021 a presença desse dado do FOSPERG com base nos estudos do GES só esse período de 12 meses justifica uma recomposição de 8% desde 2014 a recomposição de 44% e uns quebrados a recomposição das perdas inflacionárias que não foi feita então os servidores não podem entrar no novo ciclo de recuperação fiscal sem que haja em alguma medida tem que sentar em torno de uma mesa o governador tem que receber o FOSPERG tem que receber o segmento dos servidores e pactuar o que for possível pactuar que se não é um desmonte na prática do serviço público estadual e o terceiro aspecto que concluo deputado André Siliano e aí tem a ver com o artigo publicado hoje por vossa excelência que é um bom artigo eu já cumprimentei o André o enfrentamento à violência o enfrentamento à violência depende fundamentalmente de uma agenda de desenvolvimento de cidadania e de direitos e nesse sentido o destaque que fiz hoje a LDO na impossibilidade de destacar outras coisas tem uma emenda que nós fizemos para garantir como diretriz orçamentária eu apelo ao deputado Márcio Canella ao deputado Márcio Pacheco aos Márcios do parlamento que é uma diretriz para garantir que na próxima LOA haja uma dotação orçamentária voltada para o fomento aos empreendimentos econômicos nos territórios de favelas e nas áreas populares isso é uma diretriz fundamental o governador andou falando de ocupar as favelas vamos ocupar as favelas como agenda cidadã como agenda desenvolvimentista como agenda de direitos então eu queria propor nesse contexto o André no artigo hoje lembra o auxílio emergencial mas lembra a linha de crédito para os pequenos para os miúdos eu queria ressaltar que entre os pequenos e os miúdos está uma proliferação de pequenos empreendimentos manicure pequeno comércio conserto de equipamentos eletrônicos enfim nesses territórios populares na Baixada Fluminense inclusive Márcio Canella você conhece lá muito melhor do que eu e o destaque que farei será esse que haja na LOA uma diretriz para ter uma dotação orçamentária voltada para o fomento aos empreendimentos econômicos nos territórios populares nos territórios de favela sem isso a gente não vai enfrentar a violência tem que combater a desigualdade tem que combater a falta de oportunidades tem que combater a falta de perspectivas isto sim é agenda cidadã inclusiva e republicana obrigado André próximo orador de escrita nome deputado Eliomar Coelho senhor presidente dos trabalhos desta sessão nome deputado André Siciliano senhoras deputadas presentes senhores deputados presentes servidores aqueles que nos assistem pela TV Alegre aqueles que nos acompanham pelas redes sociais inicialmente eu gostaria de louvar a iniciativa de vossa excelência presidente pela apresentação desse artigo publicado hoje no jornal o dia porque ali está explicando de forma muito clara o que que é esse projeto o teor dele o significado e dizendo a origem onde que esse projeto foi construído de onde que ele saiu isso é importante porque nós temos uma produção legislativa que a sociedade como toda às vezes não tem conhecimento nem da metade do que nós produzimos então a gente fazer e declarar o que a gente está fazendo é bom para as pessoas tomarem conhecimento e saber que nós estamos trabalhando exatamente no sentido de defesa dos interesses coletivos dos interesses públicos então parabéns para para a vossa excelência assim como também esse projeto de hoje apresentado pelo deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha também um projeto importante que merece que a sociedade tenha conhecimento dele nós aprovamos um projeto esse projeto até agora não funcionou ou não está funcionando como deveria funcionar e é claro que nós na nossa função de fiscalização do executivo a gente tem que ter o olho muito aberto e aquilo que a gente achar que não está de acordo como manda o figurino tentar exatamente que seja feito os ajustes necessários para assim ser é isso daí em relação ao projeto da RDO a nossa bancada apresentou três emendas ao texto uma foi aprovada duas aprovadas como sub-emenda e as demais rejeitadas o nosso objetivo com a apresentação das emendas nada mais nada menos era do que convergir com as propostas apresentadas no sentido de enfrentamento ao covid-19 buscar esforços para que o orçamento de 22 seja direcionado para minimizar os efeitos recessivos da pandemia do estado às vezes eu acho a leitura que eu faço quando eu vejo a apresentação desse programa do projeto da LDO parece que o governo não está atento o que poderá vir a acontecer depois que passar essa pandemia agora durante a pandemia o governo dá demonstrações de que não está tendo trabalho suficiente necessário para impedir não está tendo para impedir o avanço da pandemia agora imagina quando terminar as pessoas não tem a noção do que que poderá acontecer por conta do estrago causado exatamente pelos efeitos da pandemia no estado do Rio de Janeiro do país como um todo então nós apresentamos emendas exatamente para impedir a possibilidade do chamado teto dos gastos elaboração de demonstrativo das receitas dos royalties assim como as despesas custeadas e a origem e aplicação dos recursos destinados ao combate da pandemia nós queríamos e queremos demonstrativo da execução do programa superar Rio como é que isso está acontecendo como é que isso está se dando nós queremos o demonstrativo das concessões realizadas impedir antecipações de receitas em paraíso fiscais plano de reajuste das perdas salariais implantação do plano de carga carreira e salários da saúde desembolsos do RioCard demonstrativo dos contratos com as OS vedal o reajuste das tarifas esforços para suspender os pagamentos das dívidas internas e externas e garantir como já foi ressaltado pelo deputado Valdez Caneiro o doodécimo das universidades as universidades essas instituições universitárias que o Estado do Rio de Janeiro possui não sabe o poder e a riqueza que tem nas mãos que existe nas mãos dos governantes colocados pelas instituições universitárias do Estado exatamente para alavancar projetos programas e propostas de superação dessas dificuldades e avançar nas melhorias que o Estado deve oferecer à sua população ainda sobre as metas fiscais é projetado no projeto da LDO uma receita bruta para 2022 da ordem de 89,8 bilhões de reais com destaque de 15 bilhões para as receitas de royalties do petróleo dessa receita bruta é necessário deduzir os valores é passada aos municípios na ordem de 20,7 bilhões já as despesas topais estão na ordem de 90,6 bilhões ou seja há um déficit de 21,5 bilhões de reais sobre as despesas as nossas emendas estão chamando atenção também dispositivo com previsão de adequação a adesão ao novo regime de recuperação fiscal com regras de limitação de crescimento das despesas frente ao índice da inflação do IPCA a adesão do estado do Rio de Janeiro ao regime de esse novo regime de recuperação fiscal não é discutido como deveria ser no legislativo não é discutido com a participação da sociedade como deveria ser discutido e como eu sempre falo por que que eu digo que deveria ser discutido porque no final a conta vai ser apresentada para alguém e este alguém é exatamente os trabalhadores a classe trabalhadora é quem trabalha é quem produz é isso daí vai cair na mão daqueles que tem o menor poder o menor poder aquisitivo a conta vai ser colocada nas mãos daqueles que inclusive perderam a condição de ter subsistência garantida com o emprego e que pegue até o direito de viver na cidade no estado não é eu acho que isso daí tem que ser enfrentado mas tem que ser enfrentado exatamente com aquilo que poderá acontecer você definir vários cenários do que poderão acontecer quando passar os efeitos perversos e cruéis desta pandemia sobre as despesas sobre a renúncia da receita benefício fiscal é estimado o valor de 8,65 milhões de reais valor superior comparado ao 2021 de 13,3% outro ponto relevante são os valores da dívida pública na lei de diretriz orçamentária de 2021 o montante apurado em dezembro de 2019 era de 166,85 milhões de reais já na atual proposta o valor apurado em dezembro de 2020 foi de 191,5 bilhões com aumento de 14,8% ainda sobre endividamento temos os precatórios os valores previstos na presente proposta de RDO são superiores em 210% totalizando 92,7 bilhões então nossa bancada quando fez a apresentação de emendas é para primeiro indicar que nós estamos atentos no exercício da nossa função como fiscalizador do executivo inclusive na apresentação de suas propostas dos seus projetos que pretendem ser executados mas como já foi ressaltado e eu quero enfatizar mais ainda sem estar fundamentado sem estar baseado num planejamento estratégico é isso daí e se não há planejamento estratégico intervenções pontuais não vão resolver a situação que nos encontramos e o que poderá vir ainda no futuro que a gente espera bater na madeira e realmente esta coisa não venha como se anuncia e se não vier como se anuncia deve ser graças as providências antecipadas que deverão ser adotadas para impedir que isto aconteça e isso daí nós temos uma responsabilidade como legislativo do estado do Rio de Janeiro enorme e não vamos abdicar de cumpri-la na sua plenitude na sua totalidade então eram estas considerações que eu gostaria de fazer presidente muito obrigado obrigado deputado Eliomar próxima oradora é a deputada Adriana senhor presidente eu comecei a minha vida pública nas manifestações de 2013 espontaneamente pedindo acima de tudo por uma política diferente mais ética pedindo por mais respeito aos cidadãos pagadores de impostos depois nas seguidas mobilizações sociais em cima de um caminhão quando eu me tornei então líder de um movimento senhor presidente eu não clamava contra um partido ou um político em especial nunca foi só por isso era acima de tudo contra a corrupção e a impunidade e não há como se falarem com a matéria a corrupção sem a participação da sociedade atenta e fiscalizadora portanto é preciso o máximo de transparência e isso passa pelo fácil acesso às informações e não só o acesso mas também que elas possam ser expostas de forma mais clara para fácil entendimento da população ainda que não consigamos que esteja nos sites dos diversos órgãos que aqui no nosso legislativo possamos dar o exemplo e mostrar que estamos dispostos a colaborar essa emenda que nós propusemos é fundamental para o estado do Rio de Janeiro e para que o nosso trabalho e para o nosso trabalho enquanto parlamentares a emenda consiste em quatro artigos que garantem a transparência na execução orçamentária por parte do estado do Rio de Janeiro senhores a gente já tem um histórico de irregularidades orçamentárias por parte de governantes vide o nosso caso que no último ano presenciamos um governador ser afastado por ternebrosas transações com o orçamento de nosso tão maltratado estado do Rio de Janeiro em termos de fiscalização orçamentária nada mais fácil do que escolher uma árvore dentro de uma de esconder uma árvore dentro de uma floresta por isso quanto mais transparência melhor o governador Zema do meu partido que assumiu Minas Gerais na vigésima posição do ranking de transparência da controladoria geral da União agora com dois anos e meio de governo o estado já é o mais transparente do Brasil segundo esse mesmo ranking como fiscal do orçamento na qualidade de deputado estadual em respeito aos meus eleitores eu rogo ao deputado Márcio Canella que acate a emenda 170 a fim de garantir a transparência na execução orçamentária fluminense nós estamos presidente aqui na casa conquistando muitas vitórias inclusive sob a sua brilhante e forte liderança então vamos tentar vamos trabalhar para tornar o nosso estado do Rio de Janeiro o mais transparente do Brasil é isso que eu tinha a dizer muito obrigada a todos Obrigado deputada Adriana próxima oradora deputada Renata Senhor presidente senhoras deputadas senhores deputados é super importante trazer os debates hoje sobre a LDO e o que representa os desafios colocados no estado do Rio de Janeiro diante de uma crise sanitária sem precedentes uma crise humanitária que torna a vida da nossa população cada vez mais difícil a gente viu chegamos a meio milhão de pessoas mortas no Brasil diante da Covid-19 senhora Adriana a senhora está com o microfone ligado muito obrigado meio milhão de pessoas mortas pela Covid-19 no Brasil mas não só pela Covid-19 pessoas mortas também pela negligência pela omissão de governos negacionistas ou de governos que aproveitaram da pandemia justamente para roubar como a gente viu ocorrendo no governo do Wilson Witzel que foi e pichado que foi caçado diante da maior crise sanitária que o nosso planeta já viveu e ele aproveitou exatamente nesse momento para proliferar dentro da sua estrutura em especial dentro da de todo o conglomerado do que tange a saúde pública orquestrar ações completamente incompatíveis com o dever público incompatíveis com aqueles e com aquelas que querem nesse momento sobreviver então nesse sentido senhor presidente dizer que estou aqui solidária a todas as famílias que perderam seus entes queridos solidárias as famílias do estado do Rio de Janeiro senhor presidente são mais de 50 mil famílias que hoje estão inutadas porque perderam seus entes queridos não só para covid mas para omissão para negligência de governos que não priorizou aí a responsabilidade com relação à saúde pública mas com relação também a todos os outros mecanismos necessários para que a gente pudesse sair desse processo não só de desemprego constante mas de pessoas que evidentemente hoje não tem arroz e feijão para comer então nesse sentido senhor presidente dizer o quanto que nos deixa preocupada uma lei de diretrizes orçamentárias que não garanta exatamente a transparência sobre a execução né quando a gente diz aqui que apresentamos diversas emendas nesse sentido da transparência mas também colocando a possibilidade da gente não criar no estado do Rio de Janeiro um novo teto de gastos a gente já viu desinvestimento em saúde em educação em assistência social isso não pode se repetir na LDO do estado do Rio de Janeiro então nesse sentido nós da bancada do pessoal apresentamos emendas para que a gente não pudesse reproduzir uma lógica de desinvestimento no estado do Rio de Janeiro nesse sentido também trazemos a responsabilidade dos demonstrativos de receitas com relação aos royalties assim como as despesas custeadas e a origem de aplicação desses recursos destinados em especial ao combate à pandemia demonstrativo também senhor presidente com relação ao programa Supera Rio que já foi tão dito aqui essa casa fez todo o esforço de aprovar de maneira ao governo do estado executar plenamente então Supera Rio hoje como o senhor ressaltou inclusive no artigo apresentado no jornal o dia de hoje é sim uma possibilidade do estado reerguer com a potencialidade que o Supera Rio tem que agora virou com o nome Supera RJ mas evidentemente a gente estranha o governo do estado acabar investindo muito mais em propaganda muito mais nos momentos inclusive de alta audiência que é caríssimo para se colocar na televisão e evidentemente seria um recurso que poderia ainda potencializar ainda mais o Supera Rio então esta casa garantiu que esse fomento que esse benefício fosse dada a população que está em dificuldade que hoje não tem arroz e feijão para comer então nesse sentido fomento também para os pequenos e médios pequenos empresários que estão em dificuldade que não conseguiram manter nem o seu pequeno comércio mas também seus funcionários então nesse sentido a gente trouxe a possibilidade desse demonstrativo da execução do programa Supera Rio porque quanto mais transparência é melhor senhor presidente nesse sentido também a gente trouxe muitos debates com relação ao plano de reajusto das perdas celariais como já foi dito aqui os servidores públicos perderam muito e a implementação do PCCS da saúde é fundamental a gente está vendo hoje todos aqueles e aquelas que trabalham na área de saúde completamente fragilizados seja emocionalmente seja com a sua estrutura física no limite senhor presidente então essa casa precisa estimular e provocar o governo que trate os profissionais de saúde com a valorização necessária e importante se não fosse esses profissionais senhor presidente se não fosse o sistema único de saúde teríamos uma tragédia maior do que essa que todos nós já estamos vivendo então a valorização do sistema único de saúde e também dos seus profissionais é fundamental e nós colocamos isso nas nossas emendas representando aqui a nossa preocupação e a nossa obrigação enquanto legisladores e legisladoras que somos inclusive senhor presidente também apresentamos a possibilidade demonstrativa dos contratos com as OS organizações sociais e a gente sabe essa casa acabou de caçar o mandato de um governador que aproveitou dos contratos com pouca transparência com as OS da saúde para inviabilizar por exemplo que as pessoas tivessem respiradores dentro dos hospitais que as pessoas tivessem inclusive EPIs equipamentos essenciais para a ação daqueles e daquelas que estão aí trabalhando no campo da saúde então nesse sentido também senhor presidente a gente garantiu fizemos emendas nesse sentido para garantir os duodécimos das universidades daqui já foi falado o quanto que é importante a ciência e a tecnologia a produção do saber para superarmos toda essa lógica absurda de uma pandemia que estraçalha a nossa possibilidade de sobrevivência ainda mais quando há governos negacionistas que não tem aí como coerência como racionalidade importante nesse momento a atribuição e a contribuição dada pelas universidades no campo da ciência e da tecnologia então nesse sentido fizemos emendas também e senhor presidente é claro quando a gente está falando de a possibilidade de diretrizes orçamentárias é quando olhamos para a LDO e também verificamos que há ali uma falta de planejamento na cara um planejamento para que a gente pudesse superar toda a situação hoje de desemprego de miserabilidade a gente tem no Rio de Janeiro um dos principais estados que está sucumbindo na miserabilidade onde a pobreza aumentou exponencialmente onde a população hoje senhor presidente e aí é importante ressaltar em termos de diretrizes orçamentárias não temos ali senhor presidente algo previsto inclusive para a superação das desigualdades sociais as desigualdades sociais são senhor presidente hoje aquilo que se mostra mais eficaz numa lógica de dizimação da nossa juventude negra dentro das favelas e das periferias se não temos investimentos para a superação das desigualdades sociais são esses jovens pretos que estão na favela da periferia que ficam sem qualquer condição de ter uma perspectiva de futuro ou uma perspectiva de presente senhor presidente porque hoje dentro da favela e da periferia a nossa juventude preta tem medo de ser a próxima a ser morta com um tiro de fuzil é essa situação que nós temos hoje no estado do Rio de Janeiro e que a lei de diretrizes orçamentárias deveria apontar e não para uma lógica de acirramento de uma política pública de segurança que não preserva a vida que não garante que a nossa população tenha uma perspectiva de sobrevivência diante de uma pandemia então a gente está num estado senhor presidente que não se garantiu vacina não se garantiu comida mas está se garantindo tiro de fuzil cotidianamente dentro das favelas e da periferia e matando uma juventude negra matando uma mulher preta como Kathleen Romeu com um bebê na barriga senhor presidente isso é inaceitável então quando falamos de diretrizes orçamentárias a gente precisa que esteja constar constado na lógica de governo e na lógica de operacionalização do orçamento a superação das desigualdades sociais porque evidentemente nós não vemos tiro de fuzil chacinas em espaços onde a desigualdade social não está colocada em bairros de classe média classe média alta então quando a gente fala de saúde de educação e saneamento básico que todo mundo sabe saneamento básico é algo fundamental para que a gente possa ter saúde pública e de qualidade a cada real gasto gasto não investido em saneamento básico a gente economia economiza pelo menos quatro vezes mais em saúde pública então essas diretrizes nos fazem falta dentro daquilo que o governador apresentou para essa casa que representa inclusive a continuidade de outras leis orçamentárias que a gente já pode vislumbrar aqui dentro dessa casa então não há ainda que estejamos numa pandemia ainda que estejamos numa situação completamente complicada em termos de economia não há uma diferença na sua régide na sua base de de leis orçamentárias vislumbradas por esse estado em outros momentos que também não estávamos em pandemia então nesse sentido seu presidente lamentar lamentar porque não reconhecemos nessa nessa lei de diretrizes orçamentárias qualquer processo de mudança significativa no que tange as desigualdades no estado do Rio de Janeiro no que no que tange ao processo de investimento tão fundamental e importante a emprego renda a comida a saneamento básico então nesse sentido dizer aqui que é lamentável que essa casa tenha que se debruçar por algo tão irreal como fictício representado por essa lei orçamentária então nesse sentido seu presidente garantindo aqui e já foi dito aqui pelos meus colegas foram 13 emendas que nós apresentamos conseguimos aqui algumas aprovações importantes mas faremos destaque a outras emendas em especial sobre supera Rio sobre discussões que coloquem uma maior transparência no que tange as concessões realizadas inclusive no que tange a própria CEDAI reajuste das perdas salariais enfim senhor presidente também esses demonstrativos de contratos com as OS porque a terceirização do Estado a privatização daquilo que deveria ser o Estado atuante e um Estado que garanta a possibilidade de sobrevivência da nossa população a gente sentiu muita falta nessa LDO apresentada pelo governo do Estado a esta casa então senhor presidente encerro aqui me solidarizando novamente para as famílias deslutados para meio milhão de pessoas que hoje não tem mais os seus entes queridos dentro das suas casas mas aqueles e aquelas que também perderam seus entes queridos no Estado do Rio de Janeiro sigamos senhor presidente muito obrigada para discutir presidente também próxima oradora da Dani Marta Rocha e Alexandre Kinoploff Dani por favor sim presidente então aqui serei breve no debate da LDO mas acredito ser necessário fazer algumas ponderações aqui nosso mandato tentou e trabalhou durante essas últimas semanas incansavelmente em produção de emendas que garantisse a prioridade para a população na LDO porque embora falemos de uma lei de diretriz orçamentária que rege a vida dos mais de 18 milhões de trabalhadores e jovens aqui do nosso Estado muitas vezes na verdade esse orçamento ele prioriza pequenos segmentos da sociedade pequenos grupos muitas vezes ligados a interesses que não atendem e favorecem a população como um todo então apresentamos emendas nas áreas de saúde de segurança pública de ciência e tecnologia de educação priorizando o combate à pobreza a valorização da educação em seus profissionais a igualdade racial os direitos das mulheres a garantia de um orçamento que seja mais justo para a população tendo o entendimento que a LDO a votação aqui dessa lei de diretrizes orçamentárias ela vai ditar parte das políticas públicas que vão ser executadas no próximo ano é muito sintomático e para a gente nos chamou muita atenção e gostaria de trazer essa reflexão aqui para os meus pares que só a menção negro e negra no plano da LDO quatro vezes e considerando que três delas foram a partir de acréscimos de emendas parlamentares ou emendas da LERJ então para nós pensando que metade da população é negro e negra e que a gente precisa de políticas públicas voltadas para esse setor tendo o entendimento da necessidade de garantia de renda de fortalecimento dos territórios de favelas e periferias onde está a maioria das vezes dessa população não é de maneira nenhuma aqui fazer um debate separado muito pelo contrário não é um debate de segregação é um debate de fortalecimento da nossa sociedade como um todo tendo o entendimento que a garantia do fortalecimento e desenvolvimento da economia vem da garantia dos direitos humanos então a lei de diretrizes orçamentárias ela precisa garantir o financiamento para direitos pedimos a supressão inclusive do artigo do dispositivo que limita os gastos públicos criando o nosso próprio teto de gastos estaduais essa medida não pode ser implementada de jeito nenhum e ela advém desse novo regime de recuperação fiscal que é preciso ser dito que a LERJ não está sendo chamada para esse debate o regime de recuperação fiscal que tem esses seis meses para ser construído e validado valerá pelos próximos dez anos no nosso estado e ele inclusive inviabilizará a possibilidade de concursos públicos ou até mesmo de reajustes salariais diversas categorias da educação da segurança pública da saúde serão impactadas e esse debate deveria passar aqui novamente pela LERJ e não faz nessa LDO é apresentado pelo executivo um tal de pacto pelo Rio de Janeiro esse pacto ele não está sendo feito com as instituições do Rio de Janeiro para garantir investimentos públicos em promoção de políticas públicas e sociais esse pacto é entre o executivo estadual e executivo federal e as metas colocadas nesse pacto fica nítido que não há priorização da população o desenvolvimento econômico a modernização tributária e fiscal e a modernização de gestão são pautas que tenham obviamente as suas importâncias mas pautas de uma gestão que se pretende eficiente para si internamente não para garantia de políticas públicas para o nosso estado na situação em que vivemos no momento pandêmico em que estamos colocados a recuperação econômica ela não pode ser separada da recuperação social a garantia dos direitos previstos na constituição por si só eles trazem consigo a garantia da cidadania para todos os nossos para toda a nossa população e também a renda na mão do trabalhador que faz a economia girar todo já é dito e redito que quando a gente faz por exemplo políticas de transferência de renda direto para a população aquele 80 reais do bolsa família na verdade vira 400 reais do ponto de vista da economia girando então secar a possibilidade da família brasileira da família do nosso estado garantir a cesta básica e o pagamento do aluguel o pagamento dos tributos até o final do mês secar esse direito dos nossos trabalhadores não trará benefícios não aquecerá a nossa economia nós não podemos ter uma economia voltada para as grandes empresas porque efetivamente a gente precisa hoje debater debruçar num plano de desenvolvimento para o nosso estado que traga emprego e renda para a população que traga um regime de recuperação fiscal que não seja draconiano e impeça qualquer investimento do poder público não se enfrenta a pobreza como uma uma pauta jogada diferente de todas as outras demarcações colocadas na LDO então o enfrentamento à pobreza ele vem da garantia e da valorização de serviços como educação como saúde como previdência como assistência social como trabalho como cultura como esportes o meio ambiente então o enfrentamento à pobreza ele tem que vir em si com uma sociedade que se alavanque para cima como um todo que não exista uma dicotomia entre salvar a economia ou salvar vidas a prioridade do governo tem que ser de zelar pelo bem-estar da sua população como um todo então acho que esse pacto pelo Rio de Janeiro ele precisa passar pela garantia do direito à vida de todos e todas e foi essa atuação do nosso mandato não é possível que seja mandado para cá um projeto que prevê uma 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 formulação não um investimento um orçamento para a pasta de segurança pública que destoa de todo o debate que hoje vem fazendo o nosso país que destoa do debate que hoje vem fazendo o STF para que a gente tenha um entendimento a LDO agora prevê que acontecerá 7,6 operações policiais por dia tendo de 4,9 mil disparos em cada em cada dia ou seja é uma é um desenho de uma política de segurança pública que mantém a militarização nos territórios periféricos nos territórios de favela e acima de tudo não garante uma política que expressa o direito a vida e quando falo desse direito a vida dos direitos humanos eu falo dos moradores de favelas e periferias que são os mais vulnerabilizados mas falo também da garantia da vida dos agentes desse estado não é possível que a gente tenha servidor público que vá para a linha de frente de um enfrentamento à miséria e à desigualdade social do nosso país com arma e esses agentes sejam colocados também numa zona de insegurança porque quando tem projetos como houve a UPP que traz consigo a ideia de uma UPP social a vida do mix da segurança pública trazendo a garantia de outros direitos isso não aconteceu isso é um debate que a gente vem fazendo inclusive com muita tranquilidade no bojo da Comissão de Direitos Humanos e da Segurança Pública o quanto muitas vezes esses agentes das forças de segurança são colocados lá na ponta de lança do lidar com a população mais vulnerabilizada sem ter outras garantias anteriores não apenas para esse trabalhador mas como também para aquela população porque a miséria a desesperança torna o nosso povo acima de tudo competindo entre si então se não houver recursos se não houver alimento para todo mundo se não houver água potável para todos se não houver garantia de moradia digna efetivamente as tensões sociais colocadas dentro de um território elas irão aumentar é desonesto colocar os agentes das forças de segurança pública para lidar com questões que houve uma omissão anterior plena do estado então para nós é muito temerário essa 7,6 operações policiais previstas por dia e 4,9 mil disparos porque ela coloca um flanco de militarização nas nossas relações sociais de garantir uma política de desigualdade social porque efetivamente quando a gente trabalha em oportunizar a nossa juventude em fortalecer os territórios é dessa forma prioritária que se combate o crime organizado por óbvio a segurança pública a partir da investigação a partir da inteligência tem um papel prepoderante nisso mas o nosso estado tem que ser capaz de disputar de dar alguma saída para a nossa juventude de favela e periferia que não seja a saída da violência porque hoje não tem emprego para todo mundo hoje não tem vaga na universidade ou em cursos de capacitação ou profissionalização para todo mundo a miséria está tomando conta do nosso povo a insegurança alimentar entrou para ficar no lar da população fluminense então não podemos de maneira nenhuma naturalizar esse processo isso não é um embate com a política com os agentes da segurança pública isso é um embate com a política da morte é um embate pela garantia da política da vida precisamos como aponta já o STF de um julgamento da DPF que não se encerrou mas que o voto do relator Fachin já aponta um plano de redução da letalidade policial e da violação de direitos humanos não dá para naturalizar a barbárie isso vir colocado no nossa LDO é preciso investir em política de segurança pública que garanta a convivência em sociedade então emendamos no sentido de criação e ampliação de DEANs e DECRADs no interior como foi parte de uma proposição aqui já votada nessa casa pedimos reforço no programa de proteção de crianças e adolescentes defensores de direitos humanos e vítimas também e testemunhas ameaçadas de morte então queremos sim um investimento na área da segurança pública mas que espire e garanta direitos para a população todo investimento nessa área deve vir no sentido de garantia de direitos ainda sobre emendas mais geral trouxemos emendas na área de educação no entendimento da garantia da assistência estudantil então a Bolsa Alimentação Estudantil o Auxílio Conectividade a Bolsa Auxílio Moradia da UENF que já há previsão mas ainda não há execução realizada a gente emendou nesse sentido preocupados também com a insegurança alimentar emendamos no sentido de ampliação do programa de redistribuição de alimentos da agricultura familiar doado pelo SEASA abrimos também uma emenda no sentido de ampliar o diálogo de retomar as diretrizes na AGRI sobre atendimento a agricultores familiares e pequenos empreendimentos populares solidários porque é isso a garantia de investimento na nossa população na base nessa economia solidária na economia de troca é efetivamente o debate econômico que a gente precisa fazer no Estado ainda sobre emendas trouxemos na área da saúde de uma ação específica para a atenção da saúde da população negra projeto que já tramita aqui na casa mas que é um debate de alguns anos no movimento tendo um entendimento que novamente não é sobre separação mas olhar um problema social ter um enfrentamento direto para aquilo hoje quando a gente fala de doenças como hipertensão como diabetes são doenças essencialmente ligadas ao estresse de uma vida muitas vezes vulnerabilizada economicamente e sobretudo da população preta e para que a gente tenha um entendimento como a genética e a ancestralidade ainda está em nós a gente fala até hoje sobre a saúde da população negra no sentido de doenças cardíacas cardiovasculares ou problemas de pressão porque o povo negro ao chegar antes de chegar aqui no Brasil tomava água do mar todos os dias de viagem para a África e o Brasil foram tomando água salgada do mar porque obviamente não tinha água para eles então até hoje a população negra tem o impacto da hipertensão por conta desse legado ancestral de outros processos então quando a gente fala de uma saúde de um investimento direcionado não é para ter uma melhor saúde para negros do que branco mas é porque hoje por hoje não tem o enfrentamento direto das doenças que atingem a população negra por fim quero encerrar dizendo que voto contrário e toda a nossa bancada do pessoal vota contrário a essa LDO porque não queremos dar uma carta em branco para o Poder Executivo que é isso que aqui está representado é inadmissível que a gente vote uma LDO em pleno debate de reformulação do regime de recuperação fiscal e que nada disso esteja constando aqui que a gente vai ficar com uma previsão de um regime que marcará o arco de desenvolvimento e investimento do nosso Estado por 10 anos e o Poder Legislativo um dos três poderes constituintes do Estado não está fazendo não está sendo chamado a esse debate está sendo inclusive sistematicamente retirado desse debate muito propositalmente para que o tal do pacto o pacto Rio de Janeiro seja feito por quem interessa pelo Cláudio Castro e por Jair Bolsonaro para que esse pacto garanta inclusive a reeleição dos dois acho que é muito temerário que a nossa LDO passe não passe por essa questão do regime de recuperação fiscal e ainda mais traga uma peça fictícia sobre as verdadeiras diretrizes e prioridades que estão sendo feitas pelo governo executivo nesse momento precisamos debater o regime de recuperação fiscal precisamos ter a garantia de direitos e ter em mente uma lei de direitos orçamentárias que tragam todos os problemas a real conjuntura do Rio de Janeiro que é um Estado afundado em endividamento da União que com três anos de regime de recuperação fiscal na verdade esse endividamento só aumentou um Estado que precisa de uma margem de receita para fazer investimentos um Estado que precisa de uma margem de receita para fazer investimentos e um Estado que precisa se preocupar com a sua população que precisa colocar comida no prato e renda na mão de cada trabalhador aqui do nosso Estado e que precisa garantir a juventude oportunizada então defendo os direitos humanos e defendo os direitos humanos na lei de direitos orçamentária porque defendo que todo trabalhador tem que ter direito ao trabalho e todo jovem tem que ter direito à educação para mim possa parecer um pensamento radical para alguns mas eu acho que uma sociedade que se pretende democrática esse é um pensamento radicalmente democrático e não radicalmente ideológico Deputada Marta Rocha por gentileza Boa tarde a todas e todos eu vou presidente fazer três breves considerações porque já tive oportunidade de discutir e quero começar fazendo o destaque que a grande inovação da legislação que vai tratar da lei de orçamento anual para 2022 é sem dúvida nenhuma o estabelecimento dos eixos estratégicos nesse sentido eu quero saudar o governo do Estado por ter pensado num pacto de longa duração e que tenha foco em políticas públicas sob a ótica de meio e longo prazo mas não consigo entender como é que se prevê um pacto para 2022 e aí palmas para a gente pensar em enfrentamento à pobreza já tive a oportunidade de falar sobre isso quando dei meu parecer no projeto de lei do deputado Luiz Paulo inspirado no projeto sua autoria do Supera Rio a questão da pobreza no desenvolvimento econômico na modernização tributária e fiscal na modernização da gestão e também na segurança pública mas não consigo entender como se pensa impacto quando se pensa em eixos temáticos se não se inclui dentro de uma pandemia a questão da saúde e essa foi também uma das nossas emendas dizendo que apresentei ao todo 43 emendas 32 emendas foram aprovadas uma emenda figura como subemenda mas lamentavelmente eu espero que tenha uma reconsideração por parte do governo essa emenda que trata da saúde como eixo temático não foi alcançada a outra questão eu quero lembrar aqui muito foi dito sobre o plano de recuperação fiscal e eu quero me solidarizar todas as análises apresentadas aqui mas é há uma questão estratégica que deve ser adotada pelo executivo que é a revisão integral de todos os incentivos concedidos tanto por decreto com âmbito no confaz que consta como uma regra obrigatória do plano de recuperação fiscal então apresentamos uma emenda nesse sentido para obrigar a discussão sobre os incentivos fiscais na manhã de hoje o deputado Luiz Paulo promoveu uma belíssima audiência pública que eu acompanhei em parte mas minha assessoria acompanhou o público inteiro tratando exatamente de um projeto de lei do deputado Rosenberg Reis que trata de incentivos fiscais ao pescado então acho que prevê essa estratégia de revisão integral dos incentivos focando não só o impacto no orçamento mas também a geração de emprego e renda é fundamental quando se quer pensar no futuro no futuro estável para o estado do Rio de Janeiro e a outra questão que tem sido aí um norte do nosso mandato que é a questão da transparência e nós insistimos aqui na necessidade da transparência da execução dos contratos da gestão da saúde como presidente da comissão de saúde do presidente da comissão covid nós verificamos diversos processos de contratação de insumos básicos com sobrepreço nós identificamos aqui esquemas de corrupção no processo licitatório por isso é volta a insistir na necessidade do detalhamento das despesas executadas na área da saúde e aí a nossa sugestão é a criação de uma rubrica orçamentária própria para cada unidade de saúde que poderíamos estar acompanhando isso de uma forma mais transparente e mais detalhada sobretudo lembrando que lamentavelmente ainda pairam algumas notícias sobre fechamentos de hospitais e por fim acho que a adoção de medidas de transparência e controle são indispensáveis quando a gente pensar em evitar o desperdício de dinheiro público e olhando um pouco o déficit que a gente verifica na apresentação do orçamento a gente tem que acredito eu que com essas medidas de transparência e de controle a gente pode reduzir esse déficit que seria no nosso entendimento uma redução em torno de um terço do valor de 21,5 bilhões que é a previsão do déficit orçamentário eram essas as nossas considerações muito obrigado presidente próximo orador escrito é o deputado Alexandre que não a bloca depois chama atenção do relator Márcio Canella deputado Márcio Canella deputado Alexandre por favor obrigado presidente bom eu gostaria de iniciar aqui a discussão dizendo que nós deputados estaduais do Rio de Janeiro discutindo a série de O nós somos privilegiados privilegiados porque a gente já passou por momentos piores e agora a gente consegue enxergar um um novo momento principalmente aqui eu quero nominar o governador Cláudio Castro e o secretário da Casa Civil Nicola Micione junto com a sua equipe pelo trabalho magnífico que fez na concessão do saneamento magnífico nós estamos falando de um momento que a gente pode agora de fato conversar e discutir sobre investimentos para se ter uma ideia a gente está falando de outorgas por exemplo para Nova Iguaçu o município de Nova Iguaçu 500 milhões de reais quando Nova Iguaçu teve a oportunidade de ter esse montante de investimento municípios por exemplo como Duas Barras foi um município bem pequeno 10 milhões de reais Cambuci 12 Duque de Caxias 600 milhões de reais aliás Duque de Caxias a gente tem que dar a César o que é de César o prefeito Washington Reis na reunião do conselho deliberativo da região metropolitana no ano passado ele deu a ideia da se tivesse o ágio nessa concessão que o ágio fosse dividido entre prefeituras municípios e o estado naquele momento ninguém imaginava que teria ágio pois bem teve o ágio e as prefeituras foram as maiores beneficiadas então a gente está num momento ímpar estamos falando do estado do Rio de Janeiro receber 14 14,5 bilhões de reais só de outorga para o estado sem falar dos municípios que o estado vai poder reverter isso para diversos investimentos e nisso nem entram os investimentos que as próprias operadoras irão fazer no caso a Engar e a Aegeia a Aegeia por exemplo vai começar ela pegou a concessão de quase toda a Baía de Guanabara os municípios em volta começa um projeto do tempo seco nos rios e com certeza a gente começará a ver a Baía de Guanabara respirar a Baía de Guanabara ter uma nova vida porque isso é importante aliás a própria empresa já teve esse trabalho na 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 Lagoa de Araruama né que há muitos anos atrás era limpa depois ficou super poluída e agora ela está novamente numa situação utilizável né então esse processo é um processo que a gente tem que dar louro sem ao governador Cláudio Castro que matou no peito e falou que ia conseguir fazer e fez foi um sucesso eu gostaria aqui com toda toda humildade e sinceridade também parabenizar o deputado Valdeck Carneiro e o deputado Luiz Paulo que foram os autores da da lei da criação da região metropolitana isso tem sido importantíssimo para o desenvolvimento da região metropolitana a gente pode discutir agora a questão de resíduos sólidos a gente pode discutir agora a questão de uma de uma nova de uma nova gestão uma nova forma de tratarmos por exemplo da mobilidade a gente sabe que a gente tem problemas graves na mobilidade aí eu posso falar principalmente no que tange as barcas então a gente agora pode por exemplo a CCR Barcas mesmo ela não tendo interesse de ser a próxima empresa a pegar a concessão ela tem interesse de discutir a modelagem uma modelagem nova que não vai precisar ter barcas daquele tamanho vão poder ter embarcações menores podendo sair de outros lugares então na LDO do Estado hoje a gente consegue perceber que a gente tem uma nova visão uma visão importante para o desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro o Estado do Rio de Janeiro para a gente combater de fato a pobreza para a gente de fato combater a criminalidade a gente precisa gerar empregos a gente precisa de desenvolvimento social através do trabalho da produção o Estado do Rio de Janeiro hoje é um Estado muito insalubre no que tange a negócios ninguém mais quer fazer negócio no Rio então quando a gente percebe começando com a concessão do saneamento e da água que as empresas voltam a ter interesse no Rio de Janeiro é muito importante que a gente de fato se debruce e dê todo o apoio ao Estado do Rio de Janeiro nesse novo momento mais uma vez eu falo se a gente conseguir de fato botar o Rio de Janeiro de novo no patamar de concorrência com os outros Estados do Brasil a gente vai conseguir diminuir de forma drástica alguns indicadores que hoje tanto nos assolam principalmente na questão da criminalidade eu volto a falar que se nós tivermos em cada comunidade um grande centro de desenvolvimento de P&D se nós tivermos ali grandes centros esportivos e tantos outros eu duvido que essas crianças elas prefiram ir para o mundo da criminalidade aliás a cidade de Juarez no México ela tem um grande exemplo disso ela quando começa a investir nessas questões de tecnologia e esportes inclusive levando crianças para o seu vizinho para os Estados Unidos para poder se desenvolverem elas começam a tirar essas crianças do mundo dos cartéis do narcotráfico então diante disso eu parabenizo a LDO bem estruturada infelizmente a questão como eu ouvi aqui da segurança pública ela é uma questão que ainda vamos precisar sim de enfrentamento o que aconteceu não só em comunidades mas vamos dizer principalmente nas comunidades aqui da região metropolitana com o armamento delas é gravíssimo é gravíssimo a gente fala em confronto mas os grandes confrontos não são com a polícia são entre os grupos organizados do crime são entre milícias e tráfico são entre tráfico e tráfico são entre milícias e milícias então a gente só vai conseguir solucionar isso tendo sim as polícias mais estruturadas mais fortes também preparadas para o confronto que acaba sendo algo inevitável nessas circunstâncias e também para terminar é importante a gente estar discutindo a lei de diretriz orçamentária mas também pensar na questão de tributação no Rio de Janeiro é inviável o Rio continuar com a tributação do jeito que é mais uma vez a gente eu pedi a Secretaria de Fazenda por exemplo para debruçar num projeto num estudo para reduzir o ICMS do diesel nem que seja para as empresas de transporte rodoviário e para as empresas de ônibus a gente aqui muito vê se batendo nas empresas de transporte mas essas empresas simplesmente tiveram hoje 30, 40, 50 60% de redução do seu número de passageiros os insumos estão muito mais caros o combustível está muito mais caro e a conta não fecha a gente viu inúmeras empresas de ônibus quebrando e vão quebrar outras sem falar por exemplo na Supervia e no Metro Rio e no CCR Barcas então é importante que a gente comece a buscar soluções o ICMS aqui no Rio de Janeiro é muito alto principalmente nos combustíveis é importante que a gente comece a buscar soluções para reduzir esse imposto que tanto tem assolado o trabalhador no estado do Rio de Janeiro então mais uma vez para amenizar ao governador Cláudio Castro ao secretário da Casa Civil Nicola Mitioni que tem trabalhado duro para conseguir devolver o Rio de Janeiro ao patamar que ele merece que é o patamar de competitividade com os demais estados do Brasil obrigado presidente em não havendo mais quem queira discutir quero chamar a atenção do presidente da comissão de orçamento deputado Márcio Canella deputado Márcio Canella deputado Marcos Miller vice-presidente da comissão deputado Márcio Pacheco eu quero encaminhar alguns acordos aqui Márcio tudo bem presidente eu estou inclusive pronto para lhe ouvir aqui nós já conversamos o deputado Márcio Canella me encaminhou acho que por alguma razão ele não pode estar presente mas eu tenho texto aqui há dois requerimentos de destaque de autoria da bancada do PSL deputado Rodrigo Amorim posso ler aqui Márcio eu leio presidente número a emenda número 1183 artigo poder executivo implementará na lei orçamentária anual de 22 em cada órgão da administração direta e indireta programa de trabalho com provisão orçamentária propriamente dos concursos públicos realizados antes do regime de recuperação fiscal sob o estado pela lei são dois destaques um é esse aqui e um outro é que do número 1182 é vedada a inclusão na lei orçamentária anual em seus créditos adicionais de qualquer recurso do estado inclusive vedada a instação de recursos públicos para entidades que sejam alvo de processo criminal relacionado a mais gestão, corrupção e desvios de recursos públicos e temas semelhantes quero saber se o Amorim está na está nos ouvindo ou o líder do PSL Márcio eu vou encaminhar um pela aprovação que é previsão para concurso para chamamento e o outro eu vou rejeitar pode ser o plenário concorda? pode ser presidente então vamos lá o 1182 aprova e o 1182 rejeita isso a sobre a mesa requerimento destaque destaque emenda número 1182 deputado Rodrigo Amorim bancada PSL senhores que aprovam a discussão rejeitado destaque a sobre a mesa requerimento destaque a emenda de número 1183 deputado Rodrigo Amorim bancada do PSL senhores que aprovam a discussão aprovada em votação matéria destacada senhores que aprovam a discussão aprovada agora vamos lá tem aqui também da bancada do PP senhor presidente é 1184 vossa excelência leu 1183 opa é 1183 1183 que está aprovado Márcio poder executivo implementará na lei orçamentária anual de 2022 cada organização direta é 1183 é 1183 que eu aprovei eu ok tá então aqui também há dois aqui deputado Valdeck na escuta deputada Zeydan na escuta quero encaminhar aqui Valdeck um fala do PCCS está superado e o outro fala da é de destinar a criação de linha de crédito específica designada para o fomento empreendedores econômicos desenvolvendo territórios eu quero acatar 942 que fala de linha de crédito qual é a emenda presidente é 942 e quero rejeitar o 84 942 por que que eu quero rejeitar do PCCS porque o acordo é implementar o PCCS até o final do ano esse aqui nós estamos tratando de 2022 entendeu Mar deputado Mar ok presidente vou rejeitar o 84 e aprovar o 942 depois vamos só combinar o texto da emenda 942 tá Valdeck tá acordado presidente a sobre a mesa que ele bem destaque a emenda de número 84 bancada do PT senhores que aprovam isso como estão rejeitada a sobre a mesa que ele bem destaque a emenda de número 942 bancada do PT senhores que acordam permanece como estão aprovada em votação matéria destacada emenda 942 senhores que aprovam permanece como estão aprovada agora vamos a deputada Marta Rocha deputada Marta vossa excelência muito diligente parabéns botou lá no plano de meta do governo a área da saúde né eu só queria consensuar um texto deputada Marta que por conta da emenda de vossa excelência parece que o estado o governo já mandou pra cá uma minuta de um texto fica como prioridade a saúde só combinar com vossa excelência com a sua assessoria o texto pode ser? perfeito eu quero é que dentro do eixo temático esteja o tema saúde obrigada tá bom Marta sem problema presidente obrigado deputado Márcio Pacheco de qualquer maneira a nossa deputada Marta de qualquer maneira já estaria previsto nos anexos mas ajustando o texto a gente acerta agora no texto do eixo prioritário sem nenhum problema mas estará no anexo de qualquer maneira nos eixos prioritários nos anexos da LDO obrigada presidente deputado Márcio Pacheco então a sobre a mesa que também destaque a emenda de número 611 seus que aprovam estão aprovados em votação matéria destacada seus que aprovam estão aprovados agora vamos aqui na bancada do pessoal primeira emenda adiciona-se o artigo onde couber a seguinte redação poder executivo dará esforço para a elaboração de um plano de reajuste e recuperação das pensadoras dos servidores estaduais tem que ter previsão no mínimo pelo IPCA do próximo ano entendeu Márcio senão nós vamos estar sendo mais duros do que a própria o regime de recuperação presidente pode acolher ok mas Renata temos outras aqui oi temos outras então vamos lá a 366 que 2022 por enquanto não tem ainda o auxílio se nós prorrogarmos o auxílio no prorrogação a gente vota o orçamento que ele vai até 31 de dezembro está certo? dá 366 senhor presidente vou ler aqui posso? pode claro ah não perdão 366 que é demonstrativo do programa supera Rio inclui a linha ao inciso terceiro do artigo 24 com a seguinte redação demonstrativo orçamentário com resistência destinada ao programa supera Rio definido pela lei 9191 assim como as despesas custeadas pelo programa então essa você está querendo botar no orçamento 2022 mas ele não tem previsão para 2022 ainda não aprovamos então no momento se vamos prorrogar ou não a gente prorroga também a gente põe destinação de recursos no orçamento mas hoje ele não tem previsão de é verdade está certo ou não? não o supera Rio vai até 31 de dezembro de 2021 nós estamos fazendo a LDO que vai dizer as diretrizes do orçamento de 2022 então por enquanto não existe o programa para 2022 entendi não tem previsão peraí que tem mais tá é que o deputado a excelência está pedindo na emenda 638 pro senhor de couber alínea ao inscrito terceiro do artigo 24 com a seguinte redação demonstrativo contendo estimativa do valor de despesa anual para cada contrato da organização social informando objeto contrato e unidade orçamentária em que despesa seja lançada eu quero propor um encaminhamento vossa excelência pode fazer essa informação para os anos anteriores ou para o ano 2021 ou para o ano 2022 é um pedido de informação que eu encaminho que é detalhar um programa que é pessoal que é pagamento faz como um pedido de informação que a gente encaminha para o governo pode ser deputado pode ser senhor presidente a gente faz então um requerimento de informação com relação a esses contratos das OS não é isso? o senhor encaminha tá então tá prejudicado a emenda 638 tá certo? então há sobre a mesa requerimento de destaque a emenda 638 os senhores que aprovam estão rejeitados há sobre a mesa requerimento de destaque a emenda 366 não perdão daqui contato de OS está prejudicado a vossa excelência fará pedir informação foi já prejudicada foi rejeitada então temos a 367 366 confirma? e a outra que é 635 o reajuste das perdas salariais mas essa que nós queremos é 366 já aprovou essa essa já aprovou perfeito então temos 366 e 367 então o 366 tá prejudicado não tá aprovado ainda que eu vou votar 635 senhor presidente a 635 não votamos ainda tá acordada de aprovar o deputado Márcio disse que ok mas eu quero negociar as outras com vossa excelência perfeito então tem a que fala das receitas do super ar a rio que tá prejudicada e a questão da concessão dos recursos da concessão mais de 60% salvo engano meu vão entrar esse ano é isso Márcio senhor presidente essa é a questão mesmo que a gente tenha essa possibilidade demonstrativo no nosso entendimento não entra na letra da lei sim no anexo como demonstrativo é planilha não é texto mas olha só essa questão da CEDAI que ela quer saber pra onde vai o recurso isso pode ser também um pedido de informação entendeu deputado não precisa ser por aqui porque isso pro ano que vem esse ano é que vai ter o grosso dos recursos salvo engano no mínimo 60% é isso Márcio exatamente não entra como previsão pra 22 ele entra agora então a parceria você poderá fazer o pedido pra onde será serão alocados inclusive há um projeto de lei salvo engano da deputada Marta que versa sobre esse tema é isso então a gente traz o projeto pra pauta e dá corretoria pra deputada Renata pode ser Márcio tem acordo deputada Márcio pelo bem dos acordos estabelecidos com prazer eu recebo a deputada Renata e a bancada do pessoal se assim desejar ok então vamos lá então vamos vamos rejeitar a 367 que trata dos recursos da CEDAI com acordo no projeto da Marta há sobre a mesa requerimento pra destaque a emenda 367 senhores que aprovam eles estão rejeitadas agora vamos ao superarrio há sobre a mesa requerimento destaque a emenda 366 senhores que aprovam eles estão rejeitadas agora vamos ao aumento salarial na previsão do orçamento de 22 emenda de número 635 há sobre a mesa requerimento destaque pela aprovação da emenda 635 senhores que aprovam eles estão aprovada em votação matéria assim destacada senhores que aprovam eles estão aprovados em votação parecer da comissão de orçamento com as devidas correções que já afirmamos aqui antes porém aqui Adriana Baltazar tem uma emenda de vossa excelência queria fazer um acordo com o Márcio deputado Márcio que fala de transparência só que 99% do que está na emenda já são feitos qual é a emenda presidente? emenda 170 sabendo Adriana que o novo tem dois deputados não poderia fazer destaque quero fazer propôr um acordo para o deputado Márcio obrigado senhor presidente senhor presidente matéria de transparência sem nenhum problema é não então mas tudo aqui já é salvo salvo o parecer da comissão que não é publicado não é publicado em geral é de ó mas não é no site de transparência então quero propor que se é no diário oficial fazemos também no site ok pode ser dessa forma então a sobremesa é que ele me destaque a emenda 170 da bancada do PT contribuindo com o novo viu Adriana? maravilha presidente isso é o ideal só agradeço vamos fazer subemenda tá Márcio? e aí é para nós mesmos aqui que ele me destaque a emenda 170 com subemenda senhores que aprovam a licença não aprovada em votação a matéria é assim destacada senhores que aprovam a licença não aprovada então deputado Márcio vamos votar agora o parecer da comissão de orçamento com os acordos aqui firmados ok senhores que aprovam permaneçam como estão aprovada vai a redação final na próxima terça-feira vamos votar o orçamento da LDO tá bom? senhor presidente questão de ordem presidente é só para senhor presidente sim Márcio não sei se é oportuno mas o deputado presidente Márcio Canella me pediu para fazer a leitura da convocação por favor da redação final como membro da comissão de orçamento aqui deputado Márcio Canella presidente me fez o seguinte convoco nos termos regimentais senhores deputados Márcio Pacheco Anderson Moraes Eleonar Coelho Zéi Dan Luiz Paulo membros efetivos e os senhores deputados Charles Batista Mata Rocha Chico Machado Coronel Salema Luiz Martins Rodrigo Amorim Sérgio Fernandes membros suplentes da comissão de orçamento fiscalização financeira e controle para a quarta reunião extraordinária ser iniciada na presente data logo após o termo das sessões plenárias com meio do aplicativo WhatsApp no grupo específico da comissão de orçamento com a seguinte ordem do dia redação final do projeto de lei 4022-2021 do Poder Executivo que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei do orçamento anual de 2022 e da outras providências É isso A presidência da EFAP de vossa excelência próxima terça-feira Nada mais a tratar na primeira sessão antes de encerrarmos e passar pelo expediente final conceda a palavra para a deputada Dani Monteiro É só uma dúvida presidente muito breve O resto da pauta de hoje de terça ela vai para essa quinta dessa semana agora Dessa semana Dessa semana Ok Obrigada presidente Ok Não Presidente Eu já tinha pedido no grupo Obrigado Ok Então está encerrada a primeira sessão extraordinária do dia Passa-se ao expediente final Deputada Tia Ju Deputada Tia Ju Deputada Marta Pode por favor conduzir o expediente final São três inscritos Nosso sim Então é Luiz Paulo Eleomar e Valdeck Perfeito Ok Bebetão Estou precisando falar Depois liga por favor Ô Val Daqui a pouco o futebol hein Bebeto vai Val Convidou ele não É o que Presidente Toda vez que eu chamo Bebeto Bebeto está W-O W-O é Craque é craque É um prazer ter Bebeto lá Tá bom Valeu Bebeto Depois me liga Bebeto Vou te ligar presidente Valeu Obrigado Grande abraço Boa tarde a todas e a todos Lucinha Estou com saudade Vem me ver amanhã Beijos Beijos Até amanhã Amanhã Boa tarde presidente Boa tarde Boa tarde presidente Tchau Tchau Boa tarde Tchau Boa tarde a todos e todas Antes de iniciar o expediente final Fazer uma saudação aqui A nossa querida deputada Lucinha Que está aí nos acompanhando Com uma carinha De que hoje o dia de saúde Não está muito bem Mas vai melhorar amiga Se Deus quiser vai melhorar É o primeiro orador inscrito É o nobre deputado Luiz Paulo Senhora presidente Deputada Marta Rocha Senhora deputada Lucinha Deputada Lucinha sempre carregando uma pedreira nas costas Senhora deputada Adriana Baltazar Renata Souza Queria chamar a atenção do deputado Clávio Serafine Deputado Valdeque Carneiro E deputada Marta Rocha Porque são três deputados Entre tantos Que se dedicam fortemente Ao tema educação É que eu recebi algumas mensagens De profissionais da educação Deputada Marta Rocha Sobre um tema que me preocupou muito Porque Hão de lembrar Os senhores deputados De mais de um mandato Que quando foi secretário de educação O senhor Rizolia Ele conseguiu Que as 15 regionais da educação Essas direções regionais Fossem ocupadas por funcionários estatutários Na SEDUC Através de concurso interno Isso foi apoiado pelo parlamento Foi apoiado pela comissão de educação Deputado Serafine Há de lembrar disso E hoje As mensagens que recebo É que quer se voltar ao passado Acabar com isso E transformar as 15 regionais Em livre nomeação A critério do secretário Olha Isso vai virar a farra do boi As indicações políticas Que levam ao total descontrole Da rede de educação E isso vira feudo de parlamentares Não sei se a deputada Marta Rocha Já ouviu Esses reclamos O deputado Serafine Que é o presidente da comissão de educação O deputado Baldeck Isso seria absolutamente caótico E isso Essa onda De informações Sobre esse tema Começou agora com a chegada Desse novo secretário E nós vamos entrar E nós vamos entrar em ano eleitoral Então eu queria ver com o deputado Serafine Se for preciso A gente oficia Vossa excelência E fazer uma audiência pública Claro No mês de agosto Sobre esse tema Porque eu não quero Uma volta ao passado Tudo que nós não queremos É depois de uma pandemia Aparelhar o sistema educacional As nossas 15 regionais E deixá-lo a serviço De política eleitoral É tudo que a gente Não precisa Nesse momento histórico Deputado Flácio Serafine Vossa excelência Concede uma parte? Claro Obrigado 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 Acho que Vossa excelência Traz um tema Muito importante Que a gente começou A receber também Os primeiros sinais De que uma mudança Desse tipo Pode estar em curso E eu destaco Que não só Nas regionais A gente também Recebeu informação De uma direção De unidade escolar Que foi removida Sem que houvesse Uma prévia justificativa Ferindo também O processo De consulta É para escolhas De diretor Nas unidades escolares Que a gente Com muita batalha Conseguiu consolidar Na rede estadual De ensino Nos últimos anos Vossa excelência Tem toda razão De que estejamos Todos muito Preocupados com isso Eu já pedi Esclarecimentos Para o novo secretário Com relação a isso Ainda não obtive Uma resposta Ele estará conosco Aqui na Alerja Na quinta-feira Para debater O projeto De lei 3030 De 2020 E a gente vai Marcar uma audiência Pública assim Para logo depois Do recesso Em agosto Para a gente Fazer esse debate Não dá para aceitar A desprofissionalização Das políticas Educacionais Justamente no momento Onde a gente enfrenta A nossa mais grave crise Tanto do ponto de vista Das regionais Quanto do ponto de vista Das direções escolares É voltar ao critério De quem indica Do compadrigo político É um retrocesso Que a gente não vai aceitar E fico feliz Que vossa excelência Esteja antenado Também a esse tema Para que a gente Possa somar forças E defender O profissionalismo A democracia Na nossa rede De ensino Obrigado Pelo seu Ótimo A parte Deputado Flávio Serafini Concedo a parte Agora Deputado Valdeque Carneiro Por favor Não Deputado Luiz Paulo Eu seria muito breve Você seria Citar no seu discurso No expediente final E o deputado Flávio Serafini Fez uma parte Que me contempla Só queria dizer Que por coincidência Hoje Flávio Recebi O convite Para participar De uma reunião Do professor Mário Sérgio Do colégio estadual Souza Guiar Cuja exoneração Cuja direção Foi exonerada Recentemente É muito preocupante De fato Que comecem Começamos a ter indícios De que pode haver Uma Digamos assim Um desrespeito Ao processo De gestão democrática Para a escolha Dos diretores de escola E que haja Uma Uma espécie de Nesse caso Não é de volta Para o futuro Não é Luiz Paulo É de volta Para o passado mesmo Que a gente possa Voltar a ter As coordenações regionais Da Seduc Como feudos eleitorais De caciques políticos Municipais Ou regionais Então é um alerta Muito importante E de fato A gente tem que De imediato Consultar o secretário De educação Se há alguma procedência Nesse tipo de rumor E se houver Desaconselhá-lo Veementemente A adotar Esse procedimento Sob o risco De nós termos Que adotar Posições firmes Por parte do parlamento Para conter Esse movimento Caso ele esteja De fato Em curso Eu agradeço A parte Deputado Deputado Valdez Que o governador Do estado Está dando passos Em direção A uma Partilização Partilização Da máquina Administrativa E um fatiamento Que pode fazer Com que O êxito Das ações De executivos Fiquem mais Comprometidas Ainda Porque eu Entre nós Não posso Me colocar No lugar De terceiros Mas eu não consigo Muito entender Como é que alguém Vira secretário De uma determinada Área Sem nenhum Conhecimento Específico Sobre Sem nenhum Conhecimento Específico Sobre o tema E isso Não está acontecendo Só na educação Deputado Está conhecendo Em outras áreas Também E eu nomino Como por exemplo Transportes Como por exemplo Transportes E se a gente For no exame Mais apurado Vai ver Que também Está acontecendo Em muitas E muitas Outras áreas Ora Se você Desqualifica O gestor Principal Da área Do seu ponto de vista Do conhecimento Então Eu sou nele Evidentemente Admite-se Que você Pode Desqualificar Também Todos aqueles Que trabalham Naquela área Sobre o ponto de vista Do conhecimento Técnico Em período De pandemia O ideal É que você Tivesse Um nível De profissionalização Bastante grande Para enfrentar Uma crise Das dimensões Que nós estamos Vivendo E aí A livre Nomeação Não pode Se dar Em cargos Que exigem Especialização Porque Volto a dizer Se isso É uma volta Triste A um passado Triste Que a gente Já viveu E parece Que está querendo Viver de novo Mas eu acho Que Com a Ação Que a Comissão De Educação Presidida Tendo Deputado Serafim Vai tomar Da audiência Pública E já Na quinta-feira Fazer Levantar Essa questão Para eliminar É já Um bom Início Nós estaremos Vigilantes Porque se isso Vier a acontecer A gente vai ter Que desdobrar Em ações Muito mais Vigorosas Inclusive Preventivamente Denunciando Ao Ministério Público Ou outras Ações Aqui no Campo Político Do Parlamento Que a gente Possa tomar Para coibir Tais ações Então É um Prévio A vírus Tomara Que isso Não se Não venha Ocorrer Tomara Que não Venha Ocorrer Mas é Difícil Quando começa A chegar Nos ouvidos Da gente Nos ouvidos Do presidente O deputado Valdeck É sinal Que é uma Hipótese Que está Sendo Aventada Mas eu Agradeço A nossa Presidente Deputada Marta Rocha Acho que Fiquei no meu Tempo De sete Minutos Muito obrigado Deputado Luiz Paulo Obrigada Obrigada Pelo tema E obrigada Pela precisão Do tempo Próximo Orador Inscrito É o nosso Querido Deputado Eleomar Coelho Óbre Deputada Marta Rocha Que preside Os trabalhos Deste expediente Final Da sessão De hoje Senhoras Deputadas Presentes Senhores Deputados Presentes Servidores Aqueles que nos Assiste pela TV Alegre Aqueles que nos Acompanham Presentes Sociais Eu Não sei O que Significa O deputado Luiz Paulo Corrêa Da Rocha Falar que A Lucinha Estava carregando Uma pedreira Eu não estou Sabendo Parece que Ela não Está bem Muito bem De Saúde Saúde Eu não estou Sabendo Não é Mas Ela não Está aí Para responder Não O que acontece Por que Eu estou Falando Isso Porque Pela Aparência Da Deputada Lucinha Realmente Tem alguma Coisa Relacionada Com Sua Saúde E não Deve Estar Indo Muito Bem Eu não Sei Também Que tipo Agora Eu estou Falando Isto Porque Eu estou Com o filho Internado Covid-19 E Que a Situação Não Está Boa Então Isto Daí É É Leva A gente Já tem Falado Eu tenho Falado Muito Mas Nós Não Podemos Continuar Tendo A Frente De Executivos Federal E Estaduais E Municipais Pessoas Que não Tenham O mínimo De compromisso Com a Vida das Pessoas Acima De tudo Preservação Da vida Das Pessoas De forma Saudável Até para Que esta Pessoa Se torne Digamos O elemento Produtivo Tão Necessário Para O sucesso Nas políticas Públicas Principalmente Essas de Caráter Social Eu Tenho Defendido Uma Ação Política Nossa E Defendido Como Que para Impedir Para Impedir Né A continuidade Do que está Acontecendo No nosso País Que já Ultrapassou A marca De 500 mil Mortes E que Agora vai No rumo De um Milhão Nós não Podemos De forma Alguma Ficar Sem ter Uma atitude De caráter Político Uma ação Concreta Para Acabar Com isso Porque Porque É possível É possível Neste Sentido Eu tenho Defendido A construção De uma Frente Ampla Uma Frente De esquerda Progressista Alargada Uso Esse Termo Né Porque Ou Nos Lamos E não Só Quem é De esquerda Não Só Tem Pessoas Que não São De Esquerda Mas Que Converge Com As Nossas Ideias Relacionadas A eliminar Os Absurdos Que Hoje Encontram-se Incrustados Em cargos Executivos Importantes Da Nação E De Estados E De Municípios Brasileiros Então Nós não Podemos Nós temos Que Entrar Em ação Nós temos Que Conversar Com as Pessoas Nós temos Que Fazer O Trabalho De Convencimento Nós temos Que Trabalhar Construção De Conhecer Política Nas Pessoas Para Que Realmente Haja O Respeito A Cada Pessoa O Respeito De Cidadania De Cidadania Direitos Garantidos Que Todos Devam Ter Sem Exceção Para Usufruir Usufruir Das Benesses Que Esta Vida Possa Dar Para Todos Das Benesses Como Resultado Da Condução Política De Uma Nação De Um Estado Ou De Um Município Vocês Às Vezes Só Tem Noção Uma Coisa É A Gente Ficar Indignado Quando a Gente Sabe Da Notícia De Um Conhecido De Um Parente De Um Amigo Acometido Exatamente Pela Covid 19 Agora A indignação É Em Relação A Insensibilidade Daquele Que Tem Pô BV E Obrigação Evitar Evitar O Alastramento Dessa Doença E O que A Gente Tem Assistido É O Presidente Da República Permanentemente Indo Na Contramão De Tudo Isto Que Tenha O Significado De Cuidar Da Saúde Das Pessoas Dá O Sistema De Saúde Nosso Sistema Único De Saúde Suiz Tão Bem Construído Tão Bem Elaborado Tão Bem Tão Bem Colocado Em Praca Que Agora Ele Tenta Desmontar Destruir Desconstruir Não Podemos Ficar Nem Calado E Nem Ficar Só Na Indignação Tem Que Ter Uma Ação Concreta No Sábado As Pessoas Já Foram As Ruas E Eu Acho Que Tem Que Ir As Ruas Sim Tomar Com A Máscara Tomando As Providências Porque Ele Está Na Rua Todos Os Dias Fazendo Aquela Política Criminosa Permanentemente Criminosa Os crimes Cometidos Os crimes Cometidos Hoje Para quem Por quem Está À Frente Do Comando Político Do País Administrativo Econômico Social Ambiental É um Crime Atrás Do Outro E Esses Crimes Continuem Impunes Tem Que Existe Impunidade Senão Nós Vamos Entrar No Verdadeiro Estado De Anomia Total Então Eu Pelo Menos Como Cidadão Que Considero Vou Trabalhar Neste Sentido Da Construção Dessa Frente A gente Vai Ter Que Machar Junto Porque Se Nós Não Conseguirmos Isto Eu Não Sei O Que Será De Todos Nós Entendeu Não Sei O Pior Puderá Vir E Aquela História De Que Um Não Está Se Incomodando Porque Ainda Não Foi Com Você E Vai Chegar Uma Hora Ficará Só E Só Não Dá Para Resolver Nada Então Eu Trago Hoje Essas Considerações Já Tenho Me Batido Muito A Respeito Divo Mas Hoje Eu Volto A Trazer E Afirmando Que É isso Daí Vamos Conversar Vamos Aquele Negócio Ninguém Solta A Mão Nós Temos Aqui Todos Nós Agarrar A Mão De Todos Entendeu Juntos Para Construir De Forma Consistente A Capacidade Política De Poder Reverter Esta Tendência Cruel A Que Está Submetido Nos Dias Atuais O Pá População Brasileira Eram Essas Considerações Que Gostaria Fazer Inicialmente Nobre Deputado Muito Obrigado Obrigada Deputado Eleomar Coelho O último Orador Inscrito É o Deputado Valdeck Carneiro Obrigado Deputada Marta Rocha Que Preside Este Expediente Final Senhoras Deputadas Senhores Deputados Cidadães E Cidadãos Que Nos Acompanham Pela TV Alerje E Nos Seguem Pelas Redes Sociais Antes De Desenvolver O Tema Que Preparei Eu Quero Me Solidarizar Me Solidarizar Com a Jornalista Laurene Santos Que Foi Na data De ontem Violentamente Violentamente Agredida Verbalmente Constrangida Pelo Presidente Da República Porque Na Entrevista Que Fazia com o Presidente Em evento No interior De São Paulo Questionava Porque Mais uma Vez O Presidente Da República Tinha Chegado Ao Evento Sem Máscara O Presidente Da República Agrediu Violentamente Em seu Discurso Em sua Resposta A Jornalista A quem Eu cumprimento Pela coragem Pela firmeza Pela Maneira Como demonstrou Compromisso Com seu Ofício De informar A população Brasileira A sociedade Brasileira E Não só Verbalmente Mas Assim O Presidente Jair Bolsonaro Numa Atitude É É É Gestual Não é Assim De constrangimento De constrangimento A jornalista Eu quero Portanto Fazer Esse registro De solidariedade A Laurengue Santos E ao mesmo Tempo Aproveitar A ocasião Para anunciar Já que Estamos Desagravando Aqui Uma jornalista Dizer Que Daqui Algumas Horas Vamos Instalar No Parlamento Fluminense Na Assembleia Legislativa A Frente Parlamentar Pela Democratização Da Comunicação Vai ser Uma sessão Virtual Hoje A partir Das 19 Horas Mas De qualquer Maneira Aproveito Para fazer O anúncio Aqui Neste Expediente Final E ao mesmo Tempo Desagravar E me Solidarizar Com a Imprensa Brasileira E sobretudo Com a Jornalista Laurengue Santos Mais uma Vez É mais Um Caso De jornalista Notadamente Mulheres Deputada Marta Rocha Notadamente Mulheres Agredidas E constrangidas Pelo Presidente Da República Jair Bolsonaro Isso Dito Eu Gostaria Hoje De abordar E vou Abordar Um Tema Que me Parece Muito Grave E que Está Nesse Ambiente Nesse Ambiente Contaminado Que parte Também De Brasília Em que O Ministro Da Economia Chegou a dizer Em reunião Ministerial Que foi vazada Que ele Tinha colocado Já Uma Granada No bolso Do servidor Público Ou seja É o governo Que quer Deputado Eleomar Explodir Com o serviço Público E explodir Com o serviço Público Desestruturar O serviço Público Significa Atuar No sentido De desmontar O Estado Brasileiro Como tantas Vezes Temos repetido Aqui O debate Sobre o serviço Público O debate Sobre as pautas De servidoras E servidoras Públicos Do Brasil Em diferentes Esferas E instâncias Não é apenas Um debate De natureza Corporativa Não é apenas Um segmento Uma corporação Lutando Legitimamente Por suas demandas E pautas Trata-se Também Do debate Neste caso Sobre O processo De garantia De direitos A população O que ocorre Em boa medida Por meio Por meio Da prestação De serviços Públicos Através Dos órgãos Públicos Por meio De políticas Públicas Implementados Por servidores E servidoras Do Estado Brasileiro Seja na esfera Municipal Seja na esfera Estadual Seja na esfera Federal Seja no Legislativo Seja no Executivo Seja no Judiciário Bem E nesta atmosfera Neste ambiente Acontecem coisas Estranhas Porque tem Dirigentes Autoridades Públicas Que começam A se sentir Autorizados A fazer o que Bem entenderem Com servidores Que estão Sob sua responsabilidade Na administração Pública E aí Eu trago A baila O caso Do município De Mesquita Na Baixada Fluminense Estado do Rio de Janeiro Vem acontecendo Coisas No mínimo Estranhas No mínimo Questionáveis Em relação A profissionais Da educação Da rede Municipal De Mesquita O Tribunal De Contas Do Estado Vem fazendo Já há algum tempo Um trabalho No sentido De alertar As autoridades As autoridades Públicas No tocante A situação De servidores Que estão Em acumulação Indevida De cargos Públicos Ora Se há acumulação Indevida De cargos Públicos O deputado Elemar Coelho É preciso Adotar o remédio Certo Que é Interromper Fazer Cessar Esta ocupação Esta acumulação Indevida De cargos Públicos Ou seja Se um professor Que tem direito Constitucionar A acumulação De dois cargos Públicos Se está Exercendo um terceiro Cargo público Ele naturalmente Não pode Seguir Com essa Tríplice Acumulação E portanto Precisa Regularizar A sua situação Mantendo apenas O que a Constituição Estabelece Fixa Quanto a isso Não há nenhuma dúvida Não há nenhuma Discordância O município De Mesquita Além de Como outros Não foi apenas Mesquita Alertado pelo Tribunal De Contas do Estado Decidiu Por meio Do diário Oficial Do município Chamar Os servidores Do município De Mesquita Profissionais De educação Que estavam E provavelmente Em outros órgãos Talvez Mas normalmente São profissionais De educação Que já tem direito A população De dois cargos Chamá-los Para comparecer Na secretaria De administração Do município Para regularizar A sua situação Deu prazo Para que isso Acontecesse Bom Profissionais Da educação Estiveram No órgão Apontado No diário Oficial E lá Foram notificados De que teriam Prazo De dez dias Para resolver A sua situação Ora Ora Os servidores Resolveram A situação Alguns optaram Por ser donerar De um município Outros optaram Por ser donerar Da rede estadual Enfim E qual não foi A surpresa Após Assim A decisão De boa fé Dos servidores De regularizar A sua situação O que era necessário O que era cabido O que era indispensável Eles foram Objeto De um processo Administrativo Disciplinar E estão sendo Exonerados Da prefeitura De Mesquita Então não está dando Para entender Inclusive Esses processos Esses processos Em muitos casos Eu não sei se todos Eu não quero aqui Se eleviando Mas em muitos casos Foram abertos Sem que os servidores Soubessem Que corriam Processo Administrativo Disciplinar Contra eles Ora deputado Eleomar Ninguém pode ser Processado Sem saber O servidor Tem que ser Notificado Imediatamente Caso se torne Polo passivo Em um processo Administrativo Disciplinar Esse processo Administrativo Disciplinar Deveria ter sido Antecedido Por uma sindicância Que é um procedimento Investigativo Preliminar Pois bem Não houve sindicância Se A situação Fizeram isso Veja a situação Do servidor Por exemplo No caso De uma professora Que foi Que se exonerou Da matrícula Que tinha no estado Uma matrícula De mais de 10 anos Optando por ficar Em Mesquita E foi demitido Em Mesquita Ora essa Os servidores Não tiveram Condições De se defender Nesse processo Administrativo Fizeram apenas Uma defesa prévia Quando souberam Que ocorreu um processo Contra eles Mas depois Dessa defesa prévia Que é uma manifestação Preliminar Vários outros elementos Foram sendo colocados No processo Que os servidores Não viram E tomaram conhecimento Que seriam exonerados Que um parecer final Era pela exoneração Ou seja Há no mínimo Uma situação De abuso De confiança Por parte Da prefeitura De Mesquita Os servidores Entenderam Que ao serem Chamados Pelo diário oficial Para regularizar A situação Que uma vez Regularizada A situação Estava A situação Estava equacionada Claro Se um servidor Não respeitasse O prazo Dado Para regularizar A situação Ele que Arcasse Com as consequências De sua decisão Mas não foi o caso Não foi o caso Então foram surpreendidos Após terem regularizado A situação A pedido Do município De Mesquita E no prazo Fixado Pelo município De Mesquita Surpreendidos Com o processo Administrativo Disciplinar E com exoneração O diário oficial Então De um só golpe Eles perderam Duas matrículas No mínimo Que se acumulavam Três indevidamente Eu quero aqui dizer Ninguém pode acumular Indevidamente Está certo O tribunal de contas De fazer esse trabalho Está certa A autoridade pública Constituída Que tem a obrigação Para não prevaricar De chamar o servidor Orientá-lo No sentido De regularizar A situação Isso tudo está certo Mas o servidor Fez isso Foi exonerado A matrícula externa Externa A município De Mesquita E perdeu A matrícula De Mesquita Mas como pode isso Eu entrei em contato Já tinha entrado Em contato Há algum tempo Com o prefeito Jorge Miranda Por WhatsApp É verdade Pedindo uma agenda Para que a gente pudesse conversar Quando isso começou a aparecer Como questão Temos conversado Na comissão de educação Sob este tema O prefeito Jorge Miranda Me respondeu Rapidamente Por WhatsApp também Dizendo Claro Não teria nenhum problema Em marcar a agenda Precisava apenas Equacionar com a sua procuradoria Enfim Mas acontece que essa agenda Não aconteceu Eu estou aqui fazendo Da tribuna da Alerta Um apelo Não estou ainda fazendo Um discurso Belicoso Beligerante Eu acho que essa situação Precisa ser resolvida O município pode ter Queimado etapas Nesse processo E pode ter também Abusado da confiança Dos seus servidores Que entenderam Pelas ações Adotadas até então Que estava em curso Um processo De regularização Para quem de boa fé Estava se propondo A se regularizar Ora Então quero que fazer Essa manifestação Já acionamos A procuradoria da casa Para nos orientar Procuradoria da Lerge Para nos orientar Nesse sentido Não é que se falarem Dando ao erário Porque enquanto Estiveram com o exercício Dessas matrículas Esses profissionais Trabalharam Cumpriram as suas funções O que não pode É que essa atmosfera Esse clima De perseguição Ao serviço público De querer tratar O servidor público Como inimigo Número um Da sociedade E isto não pode Produzir Esses filhotinhos Por aí É uma situação aqui É um desmando ali É um abuso acular Isso a gente Não vai tolerar E nem vai silenciar Então eu faço aqui Da tribuna virtual Da Lerge Um apelo Ao prefeito Jorge Miranda Para que Reveja Essas situações Avance no processo Adequado Que aparentemente Deflagrou De conclamar Os servidores Em acumulação Indevida Deputada Marta Rocha A regularizar A sua situação Mas não pode Preparar uma armadilha Não pode ser A sorrelfa Nas costas Do servidor Chamada a regularizar Que se regulariza E ato contínuo É exonerado Ora essa Que se fosse Para exonerar Que abrisse um procedimento Logo investigativo Não chamasse ninguém Para se regularizar Então eu quero aqui E o tribunal de contas Inclusive Tem um documento Firmado ainda Na gestão Da presidenta Mariana Montebello Dizendo que o tribunal de contas Não está orientando ninguém Por óbvio O tribunal de contas Não faria isso A proceder a ritos De demissão sumária De quem quer que seja Isso não é orientação Do tribunal de contas Naturalmente que não seria Mas ainda assim O tribunal de contas Sob a presidência Ainda anterior Na gestão anterior Tem um documento Nesse sentido Portanto eu quero aqui Deputada Marta Rocha Deputada Eleomar Coelho Que integram comigo A frente parlamentar mista Em defesa do serviço público Aqui no Rio de Janeiro Esta é mais uma pauta Que a gente não quer Acobertar ninguém Não quer proteger ninguém Não quer que ninguém Tenha prerrogativa Nada disso Conta com a nossa guarida aqui Mas é preciso levar em conta São matrículas Conquistadas Por concurso público São carreiras Investimentos de vida Investimentos de toda uma família Muitas vezes E não é normal Que essas matrículas No serviço público Sejam tratadas De maneira banal De qualquer jeito Em qualquer circunstância Sobretudo nesses tempos Difíceis Sombrios Que vivemos no Brasil No Rio de Janeiro Sob uma mega tragédia sanitária Humanitária Que é a tragédia da Covid-19 Então faço aqui Essa manifestação E vamos avançar Para tentar reverter A situação Desse profissionais Injustiçados Em Mesquita Não pode acumular Não pode acumular Indevidamente Não podem Ninguém Mas também Não podem ser Enganados Ludibriados Para um dispositivo Que aparentemente Apontava para regularização Que no final das contas Aplica A pena máxima Deputada Carneiro Enrico Júnior Tia Júlio Luiz Paulo Declaro encerrado O expediente final E agradecendo Mais uma vez A todas e todos Que nos acompanham Pela TV Alerjo Boa tarde